Fala aí galera, beleza? Mano, nesse vídeo aqui, pra você que tá iniciando no jogo, é muito importante, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que vocês tem que ter pra ficar mais forte no jogo, pra conseguir fazer as missões diárias, tá? As operações que são essenciais, beleza? E fazer qualquer outro tipo de missão, tá? Pra vocês ficarem mais fortes, mais resistentes. Então não perca esse vídeo. Se você tiver outro amigo aí que estiver iniciando também, compartilha com ele, deixa seu like, deixa essa sugestão de vídeo que vocês estão precisando aí. No canal já tem mais de mil vídeos do Life After, tá? Pra iniciante tem uma playlist aí, tem um monte de vídeo, vocês podem assistir. Algumas coisas estão desatualizadas, mas vocês vão ter algumas coisas que eu vou falar nesses vídeos desatualizados que vai precisar, que ainda tá ativo. Então assistam tudo que vocês puderem, tá? E sempre deixa o like pra mim aí, galera, beleza? E deixa seu comentário também, tá? Porque assim eu vou entender que vocês estão gostando dos vídeos e eu vou continuar fazendo mais, beleza? Então, vamos lá. O que que você... Alberto, eu tô iniciando o jogo, não sei nada, cara. Não sei nada. O que que eu tenho que fazer, mano? O que que eu tenho que fazer pra ficar mais forte, né? Eu vou fazer outro vídeo falando das missões, tá? Vou falar das missões que vocês têm que fazer. As missões diárias aí que vocês vão poder fazer. Vocês vão ter que fazer, na verdade, que são praticamente assim, vamos dizer assim, obrigatórias pra vocês ficarem mais fortes, tá? Mas nesse aqui eu vou mostrar somente o que vocês têm que ter pra vocês ficarem mais fortes, tá? O que vocês têm que fazer aí. Então, o que que acontece? Você tá iniciando. Você vai precisar juntar ouro, primeiramente, pra comprar a arma. Tá? Tá bom? Quando você tiver nível menor 3, né? Vai liberar pra vocês a use, cara. Tá? Vocês vão começar com esse riflezinho bem aqui, ó. Essa desgranha aqui. Ah, mano. Mano, esse aqui é o rifle Mandragon. Mandragon rifle, tá? Então, vocês vão começar com isso aqui. Mano, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Quando tu... Deixa eu sair bem aqui. Ó, bem aqui nesse símbolo aqui, fórmula, ó. Tem o arco e flecha que você vai pegar aqui. Mano, esse aqui é outro eliz grande. Então, vocês vão começar com esse aqui. Mas olha só. Quando vocês passarem desse aqui, cara. Do arco e flecha pra esse outro aqui. Vai ser uma diferença enorme, galera. Tá? Que é a primeira arma de fogo, né? Nossa, cara. Vai ser uma diferença enorme. Tanto esse quanto esse. São duas armas comuns aí. Tá? Que são as primeiras que vocês vão conseguir pegar. Só que essa 12 aqui, vocês tem que conseguir pegar na máquina de fórmulas, tá? Que é outra demônia do jogo que tem. Essa máquina de fórmula, ninguém gosta dela. Porque ela é muito foda pra conseguir pegar essa arma. Tá? Então, o que que acontece? Quando tu passar desse aqui pra essa usezinha aqui. Essa usezinha aqui, meu amigo. Tu vai estar no céu, cara. Quando tu conseguir a Mano 3. Tem que ter a Mano 3, ó. Nível 10 de combate pra conseguir usar ela, ó. Tá? Nível 10 de combate. Então, liberou essa usezinha, cara. Vai correndo nos mapas. Farmar esses itens aqui, ó. Pra tá pegando ela, tá? Quando vocês subirem de nível. Às vezes o jogo, ele vai te dar algumas missões. Que você vai fazer essas missões. Por isso que eu digo, ó. Primeiramente, de tudo. Façam todas as missões do caderninho do iniciante, tá? No manual do survival. Beleza? Do sobrevivente. Beleza? Façam tudo lá. Porque vocês vão ganhar um monte de itens lá. E que vocês não vão precisar nem farmar. Vocês só vão vir aqui nela e colocar pra fazer. Tá? Então, o manual do survival tá bem aqui. Esse aqui, ó. Tá? Aqui tem várias coisas que vocês podem começar a fazer. Aqui estão vários capítulos, ó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ó. Ó, vai até o 6, ó. Tá? Então, tem um monte de coisa que vocês vão ganhar, tá? Além desses capítulos aqui que tem pra vocês ir fazendo, ó. Primeiro, são coisas muito básicas aqui, ó. Botar a bancada. Recarregar a arma com a caixa de munição. São coisas muito básicas. Eu nem vou falar muito sobre isso aqui. Porque eu já tenho vídeos aí falando sobre isso, né? Sobre essas missões. Tá? E aí, tem essa outra parte aqui também, ó. O guide, ó. Vem aqui no guide, ó. E aí, aqui também vai ter missões que vocês vão fazer. Tá? Ó. Vocês vão fazer essas missões, ó. E vão também ganhar várias coisas, tá? Um monte de coisinhas aí vocês vão estar ganhando, tá? Inclusive, bem aqui, ó. Tem a questão dos acessórios. Dos drones, ó. Dos acessórios, ó. Que vocês vão ganhar aí quando vocês colocarem. Ó. Acessórios. Deixa eu ver. Ah, mas aqui não falou, não. Tá. Então, só tá mostrando aqui esses acessórios. Só que esse acessório aqui, ele é o avançado, ó. Esse binho aqui que tá bem aqui, ó. Que é o fundo branco que a gente vai falar agora, né? Ele é o acessório de comum, né? Esse aqui, ele encaixa nessas duas categorias. Só que esses aqui, ele já tem as próprias categorias deles, tá? Tem a categoria, no caso aqui, são os das armas pesadas. Só que tem outros aqui da categoria das armas leves. Então, no total, são quatro categorias de acessórios, ó. São quatro tipos de acessórios que vocês vão ter que ter. Sendo cada um te dar, são três tipos, tá? Então, é isso. É. E também tem, ó. A fórmula modificação, né? Que é outra coisa também que vai deixar a tua arma mais forte. E a outra coisa também que tu vai conseguir vender a arma, né? Então, aqui é muito importante você fazer isso aqui, tá? Porque também vai te deixar mais forte porque você vai ganhar as coisas. Você vai começar a entender melhor as coisas, né? Recomendo usar tradutor de tela. Se tu tá jogando no celular, usa o tradutor de tela, tá? Pra te poder saber aí tudo. Ou então, tu vai ter que também, se tu tiver jogando no PC, usar o celular pra traduzir a tela aqui, tá? É um pouco mais ruim. E também na história do jogo, tem aqui, ó. A historazinha do manual, ó. Ó. Isso aqui também vai te dar várias coisas. Vai te dar ouro, vai te dar XP, vai te dar fórmula chard. Muito, muito importante vocês fazerem, ó. Parafusos, ó. Tá? É muito importante, cara. Vocês vêm aqui, vocês fazem essas coisas, tá? Aí vai liberando. Faz isso aqui e libera esse outro aí. Faz isso aqui, faz isso aqui e faz isso aqui, tá? São todas as missões que vocês vão necessitar fazer. Então, vamos lá. Pegou a use, né? Pegou a use aqui. Fez a use, cara. Lembra que aqui são as skins, ó. Tá? Quanto mais pra banda daqui, mais forte a arma vai ficar, ó. Tá? Por exemplo, ó. A skin aqui, vocês podem ver o ataque powell. Essa primeira skin aqui é a skin hein, né? Quando vocês colocam aqui, ó. Ah, pior que ela não tá upando aqui, né? Ué, por quê? Não upou aqui. Eu não sabia que não passava pra mais uma aqui na snow. Né? Mas aqui a snow, ela tem outros benefícios, ó. Vocês podem ver que aqui, ó. Ela te dá, quando tiver chovendo, né? Você vai conseguir pegar esse ataque de damage aqui, ó. 6% quando tiver chovendo, tá? E o que que acontece? Ela te dá 2 a mais de ataque power, ó. Aqui, ó. 2 a mais de ataque power com relação ao comum aqui, ó. 37. Ela vai te dar 2, ó. E aí tu vai pro 39, tá? Vai ficar mais forte. Além de ganhar essas outras coisas aqui. Aí bem aqui, ó. A snow, ela já vai te dar um outro tipo de item, ó. Ela vai também te dar aqui mais 2 de ataque power, né? Aí tu fica com 39 também. E aí ela te dá esse outro atributo que é muito bom pra matar zumbi, tá? Damage infectado, ó. 12% de damage infectado, além de te dar movimento speed, né? Tu vai conseguir te movimentar mais rápido com ela, tá? Tá aí, ó. E tem a mais difícil de todas, tá? De pegar, que é a skin collector, tá? Falou o nome, skin collector. É essa skin mais top que tem, tá? Ela te aumenta mais. Ela te dá 3 de ataque power, ó. Olha só. Fica com 40, né? No total. E aí ela te dá as outras coisas aqui, ó. Ela te dá várias outras coisas aqui, ó. Tá? Mais munição no pente, né? Tá? Eu acho que ela te aumenta em 30% também. Aqui. Deixa eu arrumar o carro. Acho que é a economia. A economia aqui. De munição, tá? Beleza. Então, se tu tem as skins. Se tu conseguiu pegar algumas skins aqui na monstrinha aqui, ó. Na máquina de fórmulas, ó. Tá bem aqui ela. Muito chata ela. Aí vai vir bloqueado pra vocês esses outros ali, né? Mas aqui, ó. Vai tá aqui, ó. Aqui vocês vão checar as armas. Ó aqui, ó. A dozezinha que eu falei. Se vocês não conseguirem pegar ela aqui. Aí você não vai conseguir fazer, tá? Aí tem, ó. Aqui, ó. Tem o chapéu, né? Isso aqui vocês vão colocar na cabeça. Eu vou ficar mais resistente, né? Vai ser bom. Tá? Então, vocês começaram, cara. O que que eu tenho pra dizer pra vocês com relação a essa máquina de fórmulas? Cara, economiza o máximo. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui os fragmentos de fórmula. O 737. Cara, economiza o máximo de fórmula chardes. Que o nome é fragmento de fórmulas ou fórmula chardes. É a mesma coisa, tá? Cara, economiza o máximo que vocês puderem, tá? Mas também não deixem de vir aqui e tentar pegar as fórmulas, tá? Por exemplo, é... Como aqui é pouquinho, aqui gasta só 10, tá? Tentem pegar essa fórmula. Porque quando vocês pegam uma fórmula, vocês vão par uma outra coisa, tá? Que é a compilation de vocês. Que também vai te dar força. Também vai te dar resistência, tá? Então, é preciso. Então, vocês tem que ter um equilíbrio, tá? A dica é... Em certos eventos, vocês vão economizar fórmula chardes, tá? Então, o que eu falo pra vocês é... Vocês podem... É... Tirar um dia na semana, quando não tiver o evento. Pra, pelo menos, girar aqui uma vez, essa daqui dá de 5, ó. Tá? Quando tiver pouco. Porque, ó... Essas primeiras coisas aqui de vocês, que vocês vão... Vão vir desbloqueado. É pouco, né? Mas quando pular pra cá, ó... Já começa a ser muita, ó. Tá? Então, se você girar na de 5 vezes, já vai dar 5 vezes 60. Tá? E aí também já vai tá pegando muito ouro, né? Então, tá aqui nas primeiras. Vai fazendo aí... Vai girando 5 vezes por semana. Tá? 5 vezes por semana tá bom. Vocês vêm aqui, enquanto vocês não pegarem as fórmulas. Porque isso aqui vai upar tua compilete. Tu vai precisar disso, tá? Vai precisar. Então, vai pegando essas armas, ó. Armadura também. Tenta... Vai tentando pegar. E, inclusive, vocês vão conseguir pegar outras coisas aqui. Isso aqui vai te dar muita raiva. Porque vai vir muitas vezes repetidas, tá? Quando vier repetidas, vai te dar uma outra coisa. E também vocês vão precisar. Que se chama fórmula RD. Ela sai da fórmula... Fórmula chard, tá? Quando vocês... Vire repetidas, vocês ganham fórmula RD. A fórmula RD, vocês vão usar ela aqui, ó. Na modificação de fórmula, ó. Vocês cliquem aqui. E aqui tá a fórmula RD. Eu tenho 310, ó. Tá? Essas 310... Isso aqui também vai ajudar... Muito. Tanto pra vocês venderem a arma. Quanto pra vocês ficarem mais fortes também, tá? Então... Vocês vêm aqui na fórmula. E vocês vão escolher a arma que vocês querem melhorar. Tá? No caso, como vocês vão estar iniciando... O que vai estar liberado pra vocês é a Uzi, né? Então, vocês vão... Pra melhorar a Uzi... Você quer vender a Uzi? Então... E também você vai usar, né? Pra você... Antes de você fazer a Uzi... Eu esqueci de falar isso lá quando eu tava falando pra fazer. Então, se alguém pulou o vídeo, aí já não vai conseguir pegar isso aqui, né? Já vai ter feito a Uzi e aí vai ter que fazer outra. Então, o que que acontece? Antes de vocês fazerem a primeira Uzi de vocês, venham aqui. Tá? Se você não tiver fórmula RD... Gira lá na máquina de fórmulas que vocês podem até pegar uma skin da Uzi. Tá? Então, o que que acontece? Aí você já vai ter a skin e já vai modificar aqui e já vai ficar mais forte. A minha... Eu já... Nessa continha aqui, né? Eu já ganhei esse bônus de durabilidade. Que ela é muito boa, né? Mas tem outros que são melhor que ele. Tá? Então, vocês vão selecionar a fórmula. Tá? Peguei aqui a da Uzi. Selecionei. E aí, galera... Vocês vão pagar... 30 R e D... No caso da fórmula da Uzi, né? Quanto mais a arma é melhor... Mais... Mais forte, no caso de nível mais forte... Mais isso aqui vai aumentar. Isso aqui gasta muito. Então, economize também isso aqui, tá? Então, o que que acontece? Tá aqui todos os atributos que eu posso conseguir. Tá aqui. Ele tá falando todos os atributos que eu posso conseguir. Então, de ataque power... Eu posso conseguir de 34 a 39. Tá? Eu tô com 37. Então, tá bacana. Tá razoável, né? Mas eu posso conseguir mais. Tá? Então, eu posso conseguir crítico. Então, eu posso conseguir... Esse bônus de headshot da margem crazy. Que é muito bom. Pra PVP. Tá? Pra PVE também ajuda. Mas pra PVP é muito bom. Tá? E tem o... O firing height. O firing height tanto pode ficar negativo. Que é ruim. Que é a taxa de disparo da arma. Quanto positivo, né? Ué? Parece que tem outro... Outro menos aqui. Então, parece que só... Na Uzi só pega a firing height negativo. Ué? Sei não. Vamos ver. É o que tá aparecendo. Então, o que que acontece? Aí tem o... O... O reload speed, né? Que a velocidade recarga. Também é bom. Recon down, né? Que é... Esses dois aqui, ó. Tanto o recon down quanto o scart down. São com relação... A instabilidade da arma, tá? Ali se ela vai tremer muito. Se ela vai dar muito coisa. Entendeu? São essas coisas. Aí tem aqui o damage animais. Né? Quando você vai matar aranha. Você vai dar mais dano nela. Tudo que for animal que não seja infectado. No caso, um colega meu aí. Que é um dos caras aí que... Pô, sabe muito do jogo, né? Sempre me dá dica aí. É... Que é o Hell. Ele me falou que... O... Essa... Esse damage animais aqui. É praticamente mais é pras aranhas, né? Que... Os outros animais que são infectados. Vai pegar dano de infectado. Que é esse outro aqui, ó. Dano infectado em crazy, né? Então, outros animais que vocês encontrarem que foram infectados. Ele vai pegar esse aqui. E não esse aqui. Infelizmente, o jogo tem essas coisinhas assim. Essas trollagens. Beleza? Então, é isso. Dano de infectado. Se tu pegar isso aqui de dano de infectado. Cara, vai servir pra quase tudo. Zumbis e animais infectados. Quase tudo, tá? Muito, muito bom. Tá? Se tu pretender aí ganhar uma... Comprar uma... 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 Uma use. E ele tiver esse dano de infectado. Ela é muito boa. Tá? Aí também tem um damage. É... E um manóide, ó. Tá? Todos os boys lá que foram humanóide, né? Aquele boss que tem... Aquele... Aquela arma... Aquela bazuca, né? Que ele fica te atirando. Isso ali é um... É um boss humanoide, né? Tudo que tiver... Vocês vão conseguir dar mais dano com essa coisa aqui. E aqui é um... É um dano aqui meio que... Quase inútil, né? É bom pra quando for quebrar a base na guerra, né? For quebrar a base do... Do inimigo, né? Mas isso aqui é muito inútil, cara. Aí... É... Pra que... Pra te dar dano em construção, né? Quando você for atirar nas paredes. Aí... Tem os... 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 Finiworks, né? Que são as principais habilidades. Aí tem esse aqui de... É... 20% de redução de durabilidade, né? Aí tem... É... Esse Flyme 3, né? Que... Que é mais pra PVP. Quando você tá atirando no alvo. Ele fica marcado durante 5 segundos. Com um pontinho vermelhinho. Isso aqui vai servir mais... Quando tu tá atirando no cara, o cara tá saindo correndo. Aí, às vezes, tu perde ele de vista, né? E aí, como tu tava atirando nele. Isso aqui pode tá ativo. E aí, como tu perdeu ele de vista ali. Tu não tá conseguindo chegar ele. Aí, tu olha no mini mapa. Vai tá marcado lá bem onde ele vai tá. Entendeu? Aí, tu consegue seguir ele lá. Tá? Mas é 5 segundos só. Então, esse aqui... Não é muito bacana não, cara. Tá? O que vocês vão... Vão gostar mais é... O principal é esse Devastade aqui, galera. Tá? No Devastade, ele vai baixar 2 de Armor. Da armadura do teu inimigo. Seja lá zumbi. Seja lá humano. Seja o que for. Tá? Ele vai baixar 2 da armadura do teu inimigo. Beleza? Então, o principal que vai ter é esse nessa arma. Tá? Porém, galera. Porém. Tem esse outro aqui também. Tá? Esse outro aqui. Quando ele tá ativo, ele se torna melhor que esse aqui. Tá? Ele se torna melhor com esse. Mas por que que então, Alberto? Que tu não disse que esse aqui é o melhor? Porque ele tem uma... Ele tem uma coisa que vocês tem que... Tem que ter... Tem que estar de um jeito pra vocês poderem ativar ele. Que é com o HP baixo. Tá? Então, quando o HP tiver abaixo de uns 15% aí. Vocês vão ter um damage aumentado de 15% a mais. De damage. Tá? Então, o dano de vocês vai ser mais alto. 15% a mais. Então, esse dano, ele é maior do que esse Devastade. Devastade. Então, vai aumentar. Beleza? Vamos lá. Vamos girar aqui. Vamos modificar a fórmula. Isso aqui é aleatório. Olha só. Caraca, mano. Ó. Peguei um bom aqui, né? Ó. Mas só que vamos lá. Tem uma trollagem aqui, ó. Ó. Eu saí do... 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 Da... Hum... Ah, meu Deus. Da... Ai, 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 ai. Esqueci, ó. Eu saí da redução. Da durabilidade, né? 20% de durabilidade. Da economia, né? Da durabilidade da arma. Saí dela. Pra Devastade. Ótimo. Mas... Aqui eu perdi AP, galera, ó. Perdi 1 de AP, ó. Tá? Perdi 1 de AP. O Devastade é como se eu tivesse ganhado 2 de AP. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui... Ficado com 38 de AP. Tá? Mas só ganhei 1 a mais. Tá? Aí eu tenho que levar em consideração mais esses 2... Esses 2 itens que eu tenho aqui, ó. Que é o Scat Down, também, que é muito bom. E o Damage em Animais, ó. Tá? Que é 11% aqui. Mas aí, como esse Damage em Animais é mais pra aranhas, né? Então, fica aqui mesmo que inútil pra mim, tá? O que tá mais pegando aqui é o Scat Down, ó. Tá? O que tá mais pegando aqui. Então, eu acho que... Tá bom. Dá pra trocar. Mesmo tendo caído o meu AP aqui. Mesmo como eu vou ganhar mais 2 de AP aqui. Então, dá pra me trocar. Eu vou estar saindo ganhando. Porque esses daqui tá mais... É... Tá um pouco inútil. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Se eu... Ó. Se você girou aí e você não pegou coisa boa. Você pode continuar a modificar. Ou então, parar. Tá? Parar simplesmente que você vai continuar com o que você tava anteriormente. Tá? Como eu quero mudar, eu vou botar aqui. Aplicar New. Tá? Aí eu aplico e foi. Pronto. Consegui pegar aqui a nova fórmula. Aí eu posso continuar modificando. Cuidado pra te não gastar muito isso aqui. Tá? Porém, você só vai gastar... Só vai ganhar coisa muito boa quando você modificar bastante. Mas escuta só. Como você é iniciante. Não foca muito nisso aqui pra modificar a use. Tá? Por quê? Porque você só vai gastar muito. Porque daqui a pouco você vai pegar outra arma. Entendeu? Então não compensa você fazer isso. Não compensa. Então... O que que acontece, ó. Vamos modificar novamente. Só pra vocês verem. Ó. Eu ganhei. Caraca, ó. Subiu pra 38. Só que como eu tenho o Devastade. Já tá com 38 até. Então... Às vezes, cara. Nisso aqui. Você precisa pegar... A fórmula aqui. Por exemplo. Eu poderia pegar essa daqui, né. E aí eu ia continuar com a mesma coisa. Mas eu ia perder o Devastade, né. Mas às vezes você precisa fazer isso. Pra vocês conseguirem pegar outra coisa melhor. Às vezes é assim. Mano, é um pouco aleatório isso aqui. Mas eu vou continuar com a mesminha. Pra ver se vai vir outra coisa melhor aqui na próxima. Vamos ver. Continuar a modificação. Vamos lá. Ó. Cara. Pode ver que não mudou praticamente nada, cara. Ó. Só isso. Vamos lá. Continuar. Quando você chegar aqui no 20. Ele vai poder te dar... É mais fácil você conseguir pegar um atributo desses aqui. Quando for 20 vezes. Tá. Olha só. Cara. Pode ver. Tá vindo só isso aqui, ó. Às vezes é bom o cara aceitar. Porque às vezes da próxima aí vem outra coisa melhor. Eu vou fazer isso. Vamos ver, ó. Vamos aplicar aqui. Perdi o Devastade. Mas eu tô com o mesmo AP praticamente. Vamos modificar de novo. Pra ver se vai vir outra coisa. Olha aí, ó. Ganhei. Aumentou mais 39. Então. Ótimo. Vamos colocar aqui e aplicar. Apliquei. Vamos girar mais uma. Ó. Agora já desceu. Então isso aqui não tem nada de bom aqui. Nada. Então vamos continuar aqui. E de novo. A mesma coisa. Vamos continuar. Tá faltando. Já vai acabar, ó. Mesma coisa, cara. Pra vocês verem como é que é, né? Ó. Olha só agora. Olha só. Vamos analisar. Eu perdi 1 de AP. Tá? Negativo. Mas eu ganhei aqui de novo o Damage em Animais. 11.3. E eu ganhei também o Damage em Prédios. 8.4. Tá? Então. Foi melhor? Não, galera. Porque esses dois bônus aqui. É quase como se fosse inútil, né? Só vou conseguir isso aqui na aranha. E ainda nem tem aranha aqui. No caso, né? Nas missões que eu sou iniciante. Que eu vou pegar com a usa aqui. Nem tem. Só se for pra me caçar ali no mapa. É os porcos. Os porquinhos. O. É. Aquele. O urso, né? Aquele. Mas isso aí não vai. Né? Não. Então. Vamos precisar. Vamos preferir o AP aqui, galera. Tá? É. Se eu não tô enganado. 1 de AP. Se a gente fosse precisar aqui, por exemplo. 1 de AP é equivalente como se fosse 5% disso aqui, ó. Tá? Pra dar o dano lá no animal. Beleza? 5%. Ou seja, é como se eu tivesse aqui 2 de AP com relação ao tiro nos animais, tá? A mesma coisa aqui no damage em prédio, tá? Então, é melhor eu pegar o AP. Porque aí é como se eu estivesse ganhando mais 5% aqui e vai servir pra tudo. Pra tudo, tudo, tudo. Então, é melhor eu continuar com essa outra aqui, ó. Tá? Então, como já acabou as fórmulas RD aqui, ó. Não tenho mais. Aí, não tem como eu fazer nada. Eu simplesmente posso voltar aqui, ó. E aí, vai perder pra salvar essa daqui. E aí, ok. Salvou. Pronto. Aí, é que eu fiquei agora. Eu peguei o AP máximo, galera. Olha só. Ó. 34 a 39. Ó. Consegui o máximo. O AP máximo, tá? Aí, eu já tenho... Eu já tenho aqui as skins, né? Da Uzi, né? Já tenho aqui as skins da Uzi. Cadê? Ué, cadê a Uzi? Olha aqui. Eu já tenho todas as skins da Uzi. Então, eu não preciso girar na máquina pra tentar pegar as skins. Porque eu já tenho, né? Então, agora, a minha Uzi, ela vai ficar com 42 de AP, galera, ó. Olha aí, ó. 42 de AP. Tô doido. 42 de AP total, ó. E a fórmula dela ficou desse jeito, ó. Tá? Beleza. E aí, eu poderia ter pegado um Devastage, né? Que vai aumentar mais. Aí, eu teria que continuar girando lá até eu conseguir. Infelizmente. Gasta muito. Gasta bastante. Por isso que eu falei pra vocês não focarem tanto. Porque vocês vão precisar disso. Nessa questão da modificação de fórmula. Se vocês tiverem um servidor pra iniciante. Que é o servidor que acabou de sair. Vocês vão até poder girar o tanto de vezes que eu girei aqui, né? Pra tentar pegar uma fórmula boa pra vender ela, né? Por exemplo, essa daqui. Como eu tenho o máximo de AP nela. E como eu tenho aqui a fórmula de acoleto, né? Eu poderia fazer ela que eu acho que eu ia conseguir vender pelo preço bacana, né? Então, ia tá show de bola. Então, é isso, galera. Essa parte aqui. Desse tipo aqui. Quanto da máquina de fórmulas. Vocês entenderam, né? Uma coisa que vocês precisam entender sobre essa máquina também. É o seguinte, ó. Às vezes ela te dá mais coisas quando você gira uma vez. E às vezes ela te dá mais quando você gira na de 5, né? Entenderam? Então, assim. Usem isso aqui equilibrado, tá? Por exemplo. Se tu tá usando só a de 5 aqui. Tu tem aí, vamos supor, 5 mil fórmulas chaves. Se você tem 5 mil ali. Aí você tá indo aqui direto. E não tá vindo nada bacana. Não tá vindo nada bacana. É você dar uma aqui só. Entendeu? Dá uma vez aqui. Porque às vezes vem aqui, tá? Passa isso. Ó, outra coisa também que é novo. Deixa eu ver aqui na de baixo. Ó. Outra coisa também que é novo. Antes de você girar, selecione aqui uma fórmula. Isso aqui é novo. E você vai querer pegar, tá? Que o jogo vai te dar. Aí ele vai te dar essa fórmula quando vocês alcançarem um determinado nível ali, tá? De giros. Beleza? Então, por exemplo. Qual que eu queria pegar desse aqui? Vou pegar aqui o bastão, ó. Tá? Pega o bastão. E pronto. Ele vai vir pra cá. Aí eu vou girar aqui. Eu vou girar aqui uma vez na de 5 pra vocês verem, ó. Lembra aqui, ó. Que se você girar na de 5, vocês vão pagar mil de ouro, ó. Tá? Se você girar em uma vez, vocês vão pagar duzentos, ó. Tá? Então, é... Na de 5, às vezes, tem uma economia de fórmula chard. Por exemplo, bem aqui em cima, ó. Aqui vocês têm uma economia de fórmula chard, tá? Só que essa daqui não tem. Vamos lá. Vou girar aqui na de 5, ó. Vamos lá. Pra vocês verem. Ó. Veio... Como vem bastante coisa repetida, mas eu ganhei a fórmula da... Daqui é meio inútil, né? Na... Da... Da... Bomba de fumaça, né? Olha aí. Mas aí pegou, às vezes, uns móveis e tal, ó. Aí, ó. Como vem várias repetidas que eu já tinha, que fica com esse nome aqui, ó. Where... É... Our Raid... Sei lá. Que eu já tenho. Aí, quando fica aqui, ó. New formulas, é porque essa aqui eu não tinha. A nova fórmula, tá? Se eu voltar aqui. Aí, ó. Tá aqui. Como eu tinha muita repetida, aí eu peguei fórmula RD, tá? Entendeu? Aí ele já vai pra lá. A fórmula RD. E aí vocês podem ver que apareceu o lifezinho aqui, ó. Então, se eu não ganhar, se eu ficar girando aqui e eu não ganhar esse bastão, quando completar isso aqui eu ganho. Entendeu? É isso. É assim. Então, essa aí é a dica. Olha, tem os eventos. Tem os eventos que você vai economizar 50% girando nessa daqui de 5 vezes, tá? É importante vocês deixarem as fórmulas chard pra usar quando esse evento acontecer. Ele acontece aí, mais ou menos, de 4 em 4 meses, tá? Mais ou menos isso aí. Então, deixem, vão guardando fórmula chard pra quando chegar esse evento. Só que é só uma vez por dia. Você gira uma vez durante o evento, aí você economiza metade. Por exemplo, aqui é 100, eu vou pagar só 50. Entendeu? Então, é ótimo pra economizar fórmula chard. E pra ganhar bastante RD. Entendeu? Então, guardem a fórmula chard pra quando chegar o evento, tá? Mas como às vezes ele demora muito, gira pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana no máximo, tá? Quando vocês estiverem aqui, ó. Nesses outros níveis aqui, que aqui vai gastar bastante fórmula chard. Porque às vezes vocês podem dar uma cagada, galera, de conseguir uma coisa boa, tá? Então, gira pelo menos uma vez por semana, tá? Pra não ficar muito parado também, porque vocês precisam upar a compilation, tá? A compilation, Alberto. Vamos lá. A compilation, galera. É esse bem aqui, ó. Compilation, tá? É outra coisa que vai fazer você ficar forte. Basicamente é, pegou a fórmula da categoria, seja ela, Ela dos capacete, das armas pesadas, das armas leves, das armas pesadas, das armas não de fogo, Da armadura, do shield ou do drone, tá? Pegou a fórmula, pegou a skin, já upa a compilation, tá? Outra fórmula de upa a compilation, vindo aqui nas fórmulas especiais, tá? Aqui vocês vão colocar, tá vendo essas estrelinhas, tá? Infelizmente, vocês vão precisar de fórmula chard pra colocar essas estrelinhas aqui. Infelizmente. Por que que eu falo aqui, infelizmente? Porque é muito caro, tá? Pra colocar essas estrelas. A primeira é baratinha, é só 200 fórmulas chard. Mas a segunda já é mil fórmulas chard. A terceira é mil e quinhentas fórmulas chard. E a quarta é... A quarta é mil e quinhentas, é... Se eu não me engano, a quarta é duas mil e quinhentas. É duas mil e quinhentas a quarta. E a quinta é três mil fórmulas chard. Então, se você for contar, é bastante fórmulas chard, cara. Só que não é essa de fórmulas chard. Tem outras coisas também, tá? Então, quando você coloca aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou upar... Qual que é a minha recomendação? Disso aqui, tá? Dessa especial, como vocês que são iniciantes, né? Upem aqui, vocês vão usar, né? Como a arma principal. Aqui, que é a mais forte que vocês têm. Por exemplo, agora, nesse nível que eu tô. A mais forte é uma arma dessa aqui, ó. Tá? É essa arma aqui, a mais forte. Na verdade, perdão. A mais forte que eu tenho aqui, né? Seria... Eu tenho uma lésia aqui. Mas tá bem aqui a fórmula dela, ó. Ó, tá aqui, ó. A LSS, tá? É a LES. A Shotgun. É a mais forte que eu tenho aqui na minha mochila. Porém, eu não tenho a fórmula dela. Como eu não tenho a fórmula dela, então, a mais forte é essa outra aqui, ó. Tá? Essa aqui eu já tenho aqui na minha mochila. Ué, cadê ela? Sumiu. Tá? A mais forte que eu tenho é essa aqui, galera. Tá? Tá entendendo por quê? Na verdade, ela vai se tornar a mais forte. Tá? Esse rifle aqui. Esse rifle pesado. A Salt Rifle. Tá? Ele vai se tornar a mais forte que eu vou upar a fórmula dele. Tá? Então, como eu tenho a fórmula, ele vai se tornar a mais forte. Agora, vem o caso que eu falei pra você desses itenzinhos aqui, ó. Se lembrem, eu disse, mano, não façam, eu falei em outros vídeos, se eu não tô enganado. Cara, não façam nanoplástico com esses itens. Eu fui fazer nanoplástico com esses itens e eu me arrependi amargamente, lá na minha conta principal. Então, não façam nanoplástico com esses itens. Eles dão bastante nanoplástico, mas não faz, cara. Porque tu vai precisar em um determinado momento. Tu vai ter pouco. Tá? Então, não faz. Não importa a quantidade que tu tenha. Não faz, cara. Essa daqui. Esse bem aqui. Esse outro bem aqui também, ó. Deixa eu ver se esse aqui. Também a bateriazinha. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ó, esse aqui, ó. Cara, também não faz nenhum desses itens que vai aparecer. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui no mercado pra mostrar pra vocês. Que vocês vão pegar eles nas áreas de operação. Da mais na área de operação de iniciante, tá? Então, eu preciso fazer lá na minha conta principal, operação iniciante pra mim pegar esses itens aí. Isso eu não quero fazer, tá? E aí, o que que eu faço? Você tem que comprar com ouro, né? E é pouquíssimo que vocês conseguem comprar com ouro, né? Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Não façam. É outra informação muito importante pra quem é iniciante, tá? Porque esse aí, vocês vão precisar depois. Ué, cadê? Onde é que estão esses itens? Posso comprar eles no local aqui que eu compro eles. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui também. Não faça nanoplástico com ele. Não faça, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem outros também. Não é só esses aqui, não, tá? Conforme vocês vão subindo de base, vai aparecendo os outros. Mas, cara, é o que eu tô falando. Não vai fazer, porque vocês vão precisar dele aqui pra melhorar essas fórmulas aqui. Então, o que que acontece? Eu vou usar a arma. E aí, dependendo do nível, né? O que eu recomendo pra vocês é colocarem até as três estrelas. Tá? Vocês vão gastar aí, ó. A primeira. Deixa eu vir bem aqui em install. Pra vocês verem. Aqui vocês vão gastar 200 fórmulas chard, galera. Tá? Ainda tem essa peste aqui, ó. Essa secret aqui, galera. Ela é muito cara, velho. Dependendo do servidor que vocês tiverem, ela é muito cara. Cara, cara demais. Vocês vão pegar ela nas missões semanais. As semanais, você só faz elas uma vez por semana, tá? São um total de três, dependendo do nível que vocês vão tá, tá? Se às vezes você tiver no nível invenicente, você vai conseguir fazer só uma, tá? Ou duas. Então, dependendo do nível que você tá, tá? Tem essas semanais, vocês vão fazer ela. E vão conseguir ganhar essas secret aqui, que é muito difícil. Às vezes, no máximo, dependendo do nível que você tiver, você vai conseguir pegar três. Então, pra vocês verem como é muito ruim se por semana pegar três essa aqui. A maioria das vezes, vocês vão ter que comprar. Então, tome cuidado com essas fórmulas aqui, beleza? Então, o que eu te recomendo? Tu é iniciante? Pelo menos, coloca pelo menos uma estrelinha, tá? Pelo menos, coloca uma estrelinha. E upa até chegar aqui na segunda. Deixa no ponto de colocar, porque na segunda já é mil fórmulas chardes, tá? É bastante. Deixa no ponto de colocar as fórmulas chardes. E aí, quando tu tiver com um número de fórmulas chardes considerável, tu vai lá e coloca. Entendeu? Porque tu vai precisar, nessa segunda aqui, ó. Se eu não me engano, tu vai precisar de quatro dessas secretes aqui, ó. Então, eu falei que era pra vocês colocarem até três, né? Pelo menos, tentem colocar, galera, até a segunda. Que é muito importante, tá? E aí, por que que eu tô falando isso? Porque com isso, vocês vão... Também, vocês vão upar a compilation de vocês, tá? Quando vocês podem ver bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro outro nível normal. Aqui, nesses níveis normais, vocês vão precisar do nanoplástico, tá? Eu já fiz vídeos aí mostrando quais os melhores materiais pra nanoplástico. Sem vocês precisarem gastar aqueles lá, tá? O melhor material que vocês conseguem pegar nos mapas pra nanoplástico é aquela arvorezinha. As arvorezinhas que vocês plantam pra pegar galhos, pra pegar aí... É tipo uma cera que sai pra fazer a barra de alumínio e também outro pra fazer o parafuso scray, tá? Eu esqueci o nome da semente. Pois é, essas árvores, elas dão muito nanoplástico. Então, é melhor vocês fazerem com ela do que vocês gastarem aqueles itens lá. E também vocês podem fazer com os itens que vocês vão ganhar. Outros itens, é outro tipo de item que vocês vão ganhar na zero operação. Que são esses bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na TradCity. Não compre nada por aqui, você que é iniciante, tá? Que você vai economizar mais pra vocês comprando na TradCity, tá? Então, pesquisa o que é TradCity aí no canal que tem. Então, ó. Bem aqui, ó. Aliás, aqui é item especial. Esses itens aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tudo são itens que vocês ganham na área operação, tá? Diárias. Na área operação diária, vocês ganham esses itens, tá? Esses itens aqui, sim. Vocês podem usar eles pra fazer nanoplástico. Ou pode botar aqui pra vender também, pra conseguir ouro, tá? Mas, esse aqui, sim. Faça o nanoplástico com eles. Mas, esses outros ali, cara, não faz, tá? Nem a pau, galera. Não faz. Beleza? Porque vocês vão precisar depois. Então, é isso. Aqui, por exemplo, upar essa daqui, eu vou ganhar pra compilation de armas, não de fogo, tá? Vai subindo aqui. Aí, o que que acontece? Se você quiser saber, ah, quais são as armas leves, né? Que vai dar ponto da, da experiência da compilation. É, vocês clicam bem aqui que vocês vão saber. Não, perdão. Aqui é o que você vai ganhar quando você upar a compilation. Pode ver que é muito importante, ó, galera. Atualmente, eu tô no level 2 de armas, da arma leve, né? Eu tenho 3% a mais de damage bônus. E tenho 3% a mais de, de, de balas especiais, tá? O que que acontece? É, tem aqui embaixo, ó. É o que eu vou ganhar quando eu passar pro nível 3, tá? Então, chegou no nível 3, eu vou ganhar mais crítico chance. Isso aqui só vai acumulando. Por isso que é muito importante upar a compilation de vocês, tá? Tanto girando. Por isso que eu falei sobre girar todo dia, pelo menos, uma vez por semana, a máquina de fórmulas, né? Girar lá, pra ir pegando as fórmulas, skins. Então, mesmo que você não vai usar aquela skin daquela arma, é importante você pegar pra upar a compilation, tá? Entendendo? Que isso aqui vai fazer uma grande diferença, pessoal. Quando você estiver no nível lá em cima, tá? Quando você estiver lá na manual, é, 20 ou até menos, né? Já vai fazer uma diferença enorme pra vocês, tá? Então, façam isso que eu tô falando pra vocês. Upem a compilation, porque também é muito importante, tá? Coloquem as fórmulas das armas, pelo menos com duas estrelas, tá? Então, o que que acontece? Vai ter fórmulas que, elas são lilás, ó. Tá vendo essas fórmulas que são lilás? Essas fórmulas aqui, estão todas as fórmulas de gacha, tá? Infelizmente, essas fórmulas, vocês só vão conseguir pegar no gacha. O que que é o gacha, Alberto? É uma roleta que vocês precisam gastar dinheiro pra conseguir pegar. Infelizmente, galera, tá? O que que acontece? Vocês vão precisar disso aqui, que é o Solzinho. A gente chama ele Solzinho, mas é um certo, o nome dele é Crédito da Federação, tá? É, ou Fedes, só chama de Fedes, tá? Tem vários apelidos pra ele. E é o que vocês vão gastar aí, né, mano? Vão comprar aqui, ó, um dinheiro, tá? Então, outra dica sobre isso, que eu te dou é... Primeiro, você vai comprar... Deixa eu falar bem aqui, ó. Você quer comprar Fedes, né? Vai ser o jeito de comprar os Fedes. Então, observe que tem bem aqui nos benefícios, ó. Tem esse cardzinho bem aqui, ó. Esse cardzinho, ele vai te dar um monte de bônus. Tu quer iniciante, tá? Um monte de bônus, ele vai te dar. Quando tu for comprar na TradCity, tu já vai economizar 5%. Com esse aqui, tu economiza mais 5, dá o total de 10%. Isso aqui vai fazer uma grande diferença. Quando tu estiver comprando aí 100 mil de ouro, já vai economizar 10 mil de ouro, cara. Então, é muito bom pra tu que é iniciante. Sempre deixa aqui... Se tu tiver condição, sempre deixa ativo, tá? Vamos ver quanto é que custa. Ó, não. Na verdade, aqui eu vim ver os benefícios, ó. Ele te dá esses outros benefícios aqui, ó. É uma fórmula chard de graça, ó, tá? É pouco, mas pra ti que é iniciante, e contando todo dia no mês, vai dar bastante, tá? E te dar essas outras oportunidades de tu ficar mais forte comprando esses acessórios pra upar... Esses parafusos pra upar teus acessórios, tá? Mas, a princípio, tu não vai gastar com isso aqui, a menos que tu tiver uma condiçãozinha boa, tá? Aí, tu não vai gastar com isso aqui agora. Porque vai... Como tu é iniciante, isso aqui vai gastar 2 mil de ouro todo dia se tu comprar, tá? Aí, tem essa... Outro pack aqui, tu compra 5, ó. Economiza 2 mil de ouro, e... Mas aí, vai ser 8 mil. Então, isso aqui vai começar a ser muito gasto pra ti. A menos que tu for um cara pai-to-in, mano. Se tu for um cara pai-to-in, aí é outra coisa, mano. Aí é a rocha, parceiro. Mas, a dica que eu te dou se tu for um cara pai-to-in... É... Começa a jogar com a tua continha, sem gastar isso, tá? E aí, o que que tu vai fazer? Quando tu já estiver entendendo o jogo, tu vai comprar uma conta. Vai sair mais barato pra ti. Escuta o que eu tô te falando. Porque essas contas desse jogo aqui, ele é muito caro. Tu gasta em torno de... Absurdamente, cara. Se tu gastar pouco, tu vai gastar em torno de 10 mil reais. Entendeu? Pra te gastar pouco. 10 mil reais, pra te ver, tá? Ao longo do tempo, se tu for um cara que gasta muito... Tu vai gastar aí 50 mil, 100 mil. Entendeu? Tem caras, mano, que gastaram aí absurdamente mais de 300 mil nesse jogo. Então, tome muito cuidado. Por isso que eu tô te falando que é muito melhor. Se tu pretende gastar no jogo, é muito melhor tu comprar uma conta. Começa jogando uma continha normal. Aí, entende o jogo. Entende as missões diárias. Quando tu já estiver meio safa, aí tu vai lá. E, Alberto, eu quero comprar uma conta. Eu sempre tenho conta do jogo pra vender. Tá? Aí, beleza, mano. Tá aqui a conta. Entendeu? Tudo de forma transparente e muito segura. Tá? Eu vendo ouro. Vendo um monte de coisa. Tá? Então, se você quiser comprar alguma coisa no jogo, me avisa. Tá? Beleza. Então, tá aí a dica sobre isso aqui, cara. Então, compra esse card. E esse card, cara, tá? Ele vai te dar. Tá bem aqui, ele. Ele vai te dar. Ele vai custar pra ti, ó. Cinco dólares. Tá? Cinco dólares. Vai ser vinte e sete reais. Tá? Ele vai te dar. Tu vai comprar ele. É mensal. Esse card, ele é mensal. Comprou. Ele vai valer por trinta dias. Tá? Trinta dias de todos esses benefícios aqui. E olha só o que que acontece. Tu ganha trezentos de federação. Tu ganha trezentos de crédito fed. Tá? Ah, Alberto. Eu vou comprar uma skin com esse crédito da federação. Não compra, não, mano. Tu vai ganhar algumas skins grátis aí. Tá? Se tu for um cara que tu não tem muito dinheiro, não compra. Não, Alberto. Eu só vou gastar esse card aqui por mês. Só vinte e sete reais mesmo no mês com esse jogo. Vou te dar outra dica aqui. Se tu for um cara que não tem muita condição, tu pode vender ouro. Só que isso vai te prejudicar um pouco, né? Tu pode vender ouro no jogo. E conseguir as coisas pra te comprar no jogo. O dinheiro pra te comprar as coisas no jogo. Só que tu só vai fazer isso depois que tu sair do iniciante, cara. Tá? Tu chegou aí na Manó 15, por exemplo. Cheguei na Manó 15. Mano, já vai dar pra te vender um ouro bacana. Outra dica muito importante é... Cara, se tu pode jogar em mais duas contas. Se tu for um cara meio desocupado, né? Se tu conseguir jogar em mais duas contas secundárias, ó, vai ser excelente. Vai dar pra te ganhar ouro pra tua conta principal. E ainda vai dar pra te ganhar ouro. Pra te vender esse ouro e alimentar tua conta principal. Comprar o VIP. Comprar uns FED pra pegar as fórmulas que são de gacha. Entendeu? Essa dica, cara, essa dica aqui que eu tô dando pra vocês é muito boa. Eu não sei se até agora tu tá assistindo o vídeo. Se tu tiver assistindo aí, deixa sempre teu comentário. Deixa sempre teu like. E eu vou tá super valorizando isso. Fazendo mais vídeo pra vocês. Porque eu sei que vocês tão gostando, tá? E tá ajudando vocês. Então, mano, esse card aqui é muito bom. Você vai comprar ele mensalmente. Dá pra vocês comprar dois por mês, tá? E também dá pra doar de presente também, ó. Tá? Dá pra vocês comprarem duas por mês. Então, se vocês farmarem ouro aí em outras contas. Você pode passar esse ouro pra conta principal. Tem vídeos mostrando como é que faz isso pra passar o ouro pra conta principal. Tá? Mas basicamente é você fazendo uma use e vendendo ela pelo preço máximo. Pra outra continha lá. E aí você vai transferir aquele ouro pra sua conta, tá? Tipo isso. Pegou qualquer coisinha aqui que vale 10 mil. Você coloca o preço máximo lá. Um milhão, por exemplo. E aí vai passar o ouro pra sua conta principal. Entendeu? Porque você mesmo que vai comprar. Outra pessoa não ia comprar, é claro, né? Mas você mesmo que vai comprar. Então é isso. Então aí você pega esse ouro. Acumula aí um milhão de ouro. Um milhão de ouro vale basicamente cem reais. Tá? Você vai vender aí dependendo do momento. Vai vender por cem reais um milhão de ouro. Então já vai dar pra comprar aí um outro pacote muito top também. Que é esse pacote bem aqui, ó. Esse pacote aqui é o pacote mais barato do jogo. Que te dá mais benefício, mais barato do jogo. Entre aspas. Porque ele é mais caro que aquele outro lá. Porque ele aqui, ó. Ele é três vezes mais caro que o outro, né? Que é 15 dólares. Porém ele vai te dar muito solzinho, velho. Muito mesmo, ó. Três mil e cem solzinhos, cara. É onde tu vai conseguir comprar o solzinho mais barato do jogo. É aqui com esse pacote, tá? Por exemplo. O outro lá te dá trezentas, né? Trezentos solzinho, né? No caso, trezentos que é da federação. E esse aqui é três vezes o outro, né? Então são três vezes cinco dólares lá. Só que o outro te dá trezentos solzinho. Três vezes trezentos vai dar o quê? Novecentos. Olha só a diferença de solzinhos, mano. É muita diferença, cara. Aqui é o pacote mais barato que te dá mais solzinhos. Então eu recomendo tu comprar esse pacote aqui. Tem gente que vende esses pacotes por ouro, tá? Você compra o pacote aí por um milhão de ouro, tá? Às vezes eu faço isso. Eu vendo. Mas depende do servidor. Então eu jogo no servidor Obelisk. O servidor Obelisk é o servidor melhor que tem no jogo. Eu recomendo que vocês comecem a jogar nesse servidor. O recomendável pra iniciante é jogar no servidor iniciante. Que no caso é o cristal. Porém, lá já tá um nível bem alto, né? Então é o iniciante. Só que aí, mano. Como os servidores estão mais desvalorizados. Eu recomendo que vocês comecem a jogar no servidor Obelisk. Porque pra vender o ouro, por exemplo. É mais fácil de ver que vocês conseguirem, entendeu? E é o servidor que vai valorizar mais a tua conta. Então eu recomendo que vocês comecem o servidor Obelisk, beleza? E eu tô lá nesse servidor, né? Então o que que acontece, galera? Esse pacote ele vai te dar todas essas coisas aqui, ó. Ouro. Parafusos. Pra vocês uparem os mods de vocês. E skill points. 100 mil skill points, cara. É muito pra você upar esse skill, tá? Vai te dar aqui. Esses itens aqui, galera, ó. Que vocês vão precisar, tá? Que a gente chama. É o polímero. E o filme fábrica, que é panazul, que a gente chama, tá? Cara, esse pacote é muito top, ó. Ainda vai te dar todas essas outras coisas aqui, ó. Tudo isso aqui, cara, tu vai ganhar. É muito bom, cara. Muito bom mesmo esse pacote, tá? Custando 80 reais esse pacote aqui, tá? E aí vocês vai... Aí, ó. É importante que vocês saberem que só vai desbloquear todas essas coisas aqui quando você estiver no level 30 de combate, tá? Aí libera todos esses níveis aqui. Você vai coletando aqui, ó. Esses que estão desse lado aqui é de graça, tá? Esses aqui são de graça, ó. Vocês vão pegar de graça aí. Esses outros aqui vocês vão ter que comprar pra vocês conseguirem pegar, tá? Então, é isso. Quando vocês comprarem esse aqui, quando vocês passarem no level 30, vocês já vão liberar outro. São dois pacotes desses aqui que vocês podem comprar, tá? Dois. Eu não sei se já é três, mas eu acho que é só dois. Então, o total vai te dar 6.200 solzinhos. Ainda mais juntando com os VIP que vocês estiverem comprando, que te dá 300, né? Os VIPzinho aqui te dá 300 solzinhos. Cara, mano, vai ser muito bom, cara. Muito bom. E aí vocês já vão guardar todos esses solzinhos. Não vão comprar skin, cara. Skin vocês ganham aí no jogo, tá? A menos que vocês queiram demais, né? Mas aí, a recomendação que eu faço é guardem pros gacha. Junta aí 10 mil feds, cara. Tá? Com esse negócio de tu tá comprando esse VIP todo mês, tu vai, quando chegar um ano, tu vai ter esses 10 mil feds, cara. Tu vai ter esses 10 mil feds. Escuta o que eu tô te falando. Ou pelo menos 6 meses, tá? E aí, vai vir um gacha especial que vai te dar várias fórmulas, tá? Dessas aqui, ó. Vai te dar várias fórmulas dessas aqui, ó. Não todas, né? Mas as fórmulas principais. As principais são a fórmula da LES. É essencial vocês terem essa fórmula aqui, tá? Fórmula da LES. Fórmula da BIOT, tá? Tem outro lugar que vocês conseguem pegar essa fórmula aqui da BIOT, ó. Mas o BIOT rifle, cara, é uma das principais armas que vai te ajudar pra caramba mesmo, tá? Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui, cara, ó. Essas três fórmulas aqui, ó. Poxa, cara. Isso aqui, ó. Serve pra vocês tanto pra PVP pra vocês matarem zumbis, né? Aliás, matarem os boys, né? Essa aqui serve pra matar a horda de zumbi, né? Também pra PVP pra matar vários jogadores ao mesmo tempo, tá? E a shotgun serve pra tudo também. A horda pra... Pra... Pra PVP Pra... Pra... Pra boys, entendeu? Muito bom. Essas três fórmulas aqui é essencial pra vocês terem ela, galera. Então, vocês guardem um solzinho pra vocês tentarem pegar essas fórmulas, tá? Também tem um lança-chamas antigo, né? Que é uma outra fórmula... Sem ser o biote. Aquele dali é o biote, né? Esse aqui é o... Que é o fogos, né? Que a gente chama. Esse aqui é o primeiro lança-chamas que veio também. Ele já perdeu, assim, um pouco mais de... De dano, né? Pra... Pro outro ali. Então, o outro tá melhor, tá? Então... Mas aí, se você conseguir pegar essa fórmula aqui também já vai ajudar bastante, tá? Mas eu recomendo pegar essa outra aqui, tá? Ele é mais cara pra vocês conseguirem pegar, mas é melhor, tá? Então, é isso. Guardem o solzinho de vocês pra pegarem essas fórmulas. Aí, vamos lá. Essas outras aqui são muito boas pra vocês terem também, ó. Então, ainda mais se vocês quiserem ser bem OP, né? Bem operacional. Essa aqui, tá? É muito boa pra vocês pegarem essa aqui também, ó. Tá? Essa aqui, vocês conseguem pegar ela fácil, tá? Essa aqui é um pouco mais difícilzinho, mas dá pra pegar também fácil. As que são difíceis, quais são? Essas aqui também, ó. Esse Steel Shield ele vai servir pra vocês até um determinado tempo pra vocês usarem ele como arma auxiliar, tá? Na arma auxiliar lá vocês vão precisar dele, tá? Ele vai te dar mais benefício do que vocês usarem uma espada normal, tá? Agora, se vocês tiverem essas espadas aqui, ó tipo o Zambato agora, essa aqui é a ação as cara pra vocês conseguirem pegar, galera. Essa aqui, no mínimo no mínimo estourando com 12 mil solzinhos aí vocês vão conseguir pegar, ó. Salve alguns eventos raríssimos que vocês conseguem pegar com menos, tá? Mas é isso aí. Essa e essa. Essa aqui, mano é que, mano essa aqui é cara pra cacete, velho. Essa arma aqui, tá? Essa Bio Shark aqui, mano mas se vocês tiverem ela pra colocar com arma auxiliar é excelente, cara. Excelente. Mas, mano isso aqui já tá entrando pra P2W já, mano. só se tu for P2W pra ti ter essa fórmula aqui dessa arma aqui é muito cara mesmo ela. Só pra você ter uma ideia aí, mano pra mim pegar essa fórmula aqui eu gastei foi uns 30 mil solzinhos, cara. 30 mil solzinhos 30 mil crédito e federação eu gastei em torno de quase 3 mil reais pra conseguir pegar essa fórmula aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? Por isso que eu falei aquilo pra vocês comprarem uma conta que já tem essas fórmulas vai sair muito muito, muito, muito mais barato, tá? Aí tem a fórmula também dessas duas pistolas aqui elas também são muito boas, cara. Vai ter determinado momento que tem eventos, por exemplo como o Dave High que é o DH que a gente chama que é basicamente você subir nos andares de um prédio matando zumbis e tal pra fazer o mais rápido possível, tá? E aí vai subir no ranking vai te dando várias coisas a ouro vai te dando um monte de coisa a Fórmula Char a Fórmula RD um monte de coisa é um evento muito, muito bom então, cara essa daqui até que ela é barata pra pegar ela vocês conseguem pegar até com 3 mil solzinhos elas são muito boas também e aí as fórmulas básicas que vocês vão conseguir pegar na máquina de fórmulas tá, pessoal? tá? Então essas são as dicas que eu tenho pra vocês com relação aqui a melhoria de arma tá? Essas são as dicas que eu tenho com melhoria de armas e de armaduras a mesma coisa que eu falei pra vocês coloquem uma estrela na arma tá? Vai upando ó deixa eu upando aqui pra vocês verem também, cara gasta muito new dólar galera muito new dólar tá? já tem um vídeo já mostrando como farmar new dólar tá? então é vocês vão ó upando aqui aí vai ó vai subindo pode ver que eu tô ganhando aqui ó tô ganhando deixa eu ver ali na compilation ó tem um 1988 ó 1988 Puxa 1988 Cadê? Cadê? Vamos botar aqui nessa outra aqui essa aqui que tá mais tá mais forte aqui ó vamos botar nessa aqui ó ó vamos lá ó vai subindo ó ó tô ganhando ó aí tem um tem um subnível e tem um nível ó tá? são vários níveis ó ó tô subindo ó ó vai gastando aqui ó new dólar 800 olha só quanto new dólar é muito gasto cara é muito gasto infelizmente o jogo é muito caro ó cheguei aqui pra colocar estrela aqui ó aí eu vou gastar uma secrete e vou gastar 200 fórmulas charlie beleza coloquei ó 1288 né ó aí vamos pronto já foi colocado uma estrela aí vai continuar de novo ó aí tem mais 5 subníveis 5 níveis aqui e vários subníveis ó aí eu vou upando 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 e acabou new dólar putz que pariu aí só upando só farmando new dólar não vai nem dar pra me mostrar pra vocês aqui a próxima estrela quanto é que é mas aqui tá o benefício que vocês vão ganhar upando ó passando de nível eu vou conseguir aumentar aqui ó meu crítico damage bônus ó que é um atributo também bom tá então conforme vocês vão upando vocês vão ganhando esses itens tá pra vocês verem tudo que vocês podem ganhar tá aqui galera ó ó por exemplo eu posso ganhar mais 3 de ataque power quando eu subir pro nível 15 ó tá aí eu vou ganhar também o damage bonus vou ganhar o critico damage bonus ó até 8% aqui eu vou ganhar tá aí aqui ó colocando as estrelas eu posso ganhar aqui mais 5 de ataque power tá importante vocês saberem que vocês vão conseguir vender as coisas não essa arma aqui galera que é uma arma para iniciante aqui no máximo vocês colocam 3 estrelas aí tá e aí vocês vão conseguir vender algumas tá mas o máximo mesmo colocando 5 estrelas em algumas outras armas por exemplo a fórmula da biote vocês tiverem ela se colocar 5 estrelas vai vender bastante vai vender muito aí dependendo do servidor que vocês tiverem em torno de 200 mil de ouro tá vai vender bastante beleza e se você não tiver colocando muito não tiver as estrelas vocês vão conseguir vender mais barato né para pessoas que precisar upar a fórmula porque infelizmente pessoal quando vocês chegarem um determinado não essas fórmulas aqui que são fórmulas mais básicas tá mas essas fórmulas aqui ó tá é quando vocês tiverem um pano essas fórmulas aqui do jeito que eu tava fazendo aqui vai chegar um nível depois do nível 25 é o 30 né que é o nível normal vai chegar o nível expert tá esse nível expert vai absorver armas tá então muita gente vai comprar mesmo você vendendo sem nenhuma estrela você vai vender tá mas você tem que observar porque você vai ter que comprar os itens dessa arma se você vai ter algum lucro com isso tá e você tem que observar que você vai precisar palpar a sua tá então deixa guardado se não tiver muito tiver só 10 deixa guardado é melhor tá do que você ter que comprar depois 30 do expert aí vai ser cara vai vai ser eu acho que mais de 10 arma dessa daqui cara é mais de 10 eu acho que são mais 15 no total então é muito gasto tá então é isso então pessoal essas são as dicas que eu tenho pra te dar com relação a essas compilations tá ó olha o tanto que o aí ó tá o bastante né se eu vamos ver se eu consigo pegar alguma fórmula aqui já que é um vídeo pra mostrar as coisas pra vocês eu vou girar bem aqui deixa eu ver o que eu posso ganhar aqui ó ó a skin da shot essa shot vai ser muito importante pra você essa shot aqui também muito boa também pra iniciante né só que se você tiver a less né é melhor que essa então vamos lá coloquei ela aqui aqui vocês olham as fórmulas skins todas ó que vocês podem ganhar ó vamos ver se eu ganhei alguma dessas coisa pra minha compilation 5 vezes vamos lá ó coisa de opa ganhei a skin olha só da 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 o mp o mp9 ó ganhei a a skin de a raio né ganhei a fórmula do capacete aqui ó ganhei uma fórmula que dá de outra de outra granada de flash né ganhei a fórmula de um telhado ganhei várias coisas novas né aí a gente vai lá na compilation e vamos ver como vocês vão ver que aumentou olha aí ó viu ah não ainda não absorvi deixa eu ver aqui ah não já coloquei pra absorver direto já então já eu esqueci de ver qual era que tava lá então tá aí ó 2014 tá olha aqui como o pô do cap do chapéu ó opa 50 aqui ó tá vendo então olha aí é o que eu tô falando pra vocês vá upando aqui ó se vocês quiserem ver quanto que vocês vão ganhar vocês vão clicar aqui em cima aí vai ter todas as armas que vocês podem pegar e todas as skins também tá quer ver quanto eu ganhei de compilation vamos procurar a arma que eu ganhei agora tá aqui ó a skin da OMP ó tá bem aqui ó eu acho que foi peraí não não mostrou porque eu já ganhei infelizmente mas aqui essa aqui que eu ainda não ganhei ó vem aqui a fala quanto é que eu ganhei ó quanto é que eu vou ganhar quando eu pegar ela 150 de expertise da compilation tá isso aqui deve ter sido menos eu posso vir bem aqui em outra arma desse nível que vai ser praticamente a mesma ó foi uma OMP9 né essa arma bem aqui ó ó ó aí foi 150 também ó são 150 agora a CE é 300 cara quando tu pega uma CE tu culpa bastante a tua compilation cara muito show ó foi de bola galera então galera basicamente basicamente é uma ova Alberto porra é muita informação então galera essas coisas todas vocês que são novatos vocês vão precisar saber de tudo isso pessoal pra vocês fazer a conta de vocês ficarem top beleza então é isso falei sobre os acessórios né vamos falar aí da fusão dos acessórios né a fusão dos acessórios galera tá bem aqui ó fusão dos acessórios você vem e pega pode clicar aqui pra ser mais rápido ó clica no acessório e vai aqui em aí tem aqui ó aliás tem aqui fusão tá aqui os acessórios que eu tenho na minha casa e na minha mochila tá aí vocês observam que vocês tem aí todo acessório tem um nivelzinho tá ele tem os acessórios cara ele tem vários tipos de nível ele tem esse nível aqui ó né nível 1 aqui são todos nível 1 aí aqui já passa pro nível 2 ó tá todo nível 2 conforme vai aumentando melhor tá vai aumentando mais forte o acessório tá e também ele tem esse outro nível aqui que é você que upa tá esse aqui você já ganha um acessório com o nível tá esse aqui você que vai upar tá vocês podem perceber que ele tem outra cor né esse aqui tá com outra cor do que esse né você tem 3 cores acessórios são verde roxo na verdade vocês também tem esses outros acessórios aqui ó que são os acessórios comuns quem iniciar vai iniciar com esses aqui tá vai ter que fazer esses aqui pra poder pegar pra poder botar na arma tá então esses aqui tem um fundo comum só que esses aqui eles são bem bem é bem mais fracos do que esses outros aqui esses outros aqui são melhor mesmo que ele esteja aqui no nível 1 eles são melhores que esses outros aqui tá então esses aqui galera vocês vão começar a pegar eles nas missões área operação tá então vocês vão pegar nas área operação nas área operação é eu vou fazer eu acho que eu já tenho um vídeo aí mostrando nas área operação pra vocês vocês podem pesquisar aí sobre área operação e se não tiver vocês não encontrar vocês me avisam que eu vou fazer tá e aí o que que acontece vocês pegam isso aqui nas área operação e vão vir pra cá e fazer tentar pegar a fusão pra pegar o azul ou o roxo tá pra pegar azul precisa de 3 verde tá pra pegar azul então se eu peguei 3 azul aqui aliás se eu peguei 3 verde nível 2 eu só vou conseguir um azul nível 2 não tem como eu conseguir um nível 3 entendeu é assim depende dos acessórios que vocês vão usar o nível dele esse aqui vai te dar por exemplo usar esses 3 nível 3 ele vai me dar um nível 3 azul tá essa fusão vocês não vão ganhar vou fazer aqui já vou ganhar não não é assim é aleatório e aí tem a porcentagem aqui ó 60% de chance tá se você tiver esse artificial aqui ó magnético esse Ezinho aqui vocês vão conseguir aumentar essa porcentagem a mais ó 15% a mais além de conseguir salvar se der fusão errada né se der fusão perdida vocês vão conseguir salvar os 3 ou 1 pelo menos tá e ainda vão ganhar mais scraps esses esses aqui são os scraps ó esses scraps cara são altamente importante pessoal altamente importante pra vocês fazerem uma fusão perfeita tá aqui a fusão perfeita ó essa fusão perfeita quer dizer que vocês vão ganhar o item tá porém o item que vocês quiserem tem que ser os 3 iguais tá porque se por exemplo eu tiver querendo esse aqui e colocar um desse aqui aí pode vir um desse aqui tá aí você não vai poder fazer nada já era então se você tiver repetido já era entendeu então se liga nisso aí tá é beleza esses scraps são muito difíceis de conseguir vocês só vão conseguir quando vocês fizerem fusão de acessórios tá então é isso vamos lá e quando a fusão der falha tá vocês só vão pegar esses scraps quando a fusão der falha beleza vamos lá eu não tenho isso aqui não tenho os scraps eu vou fazer um desses aqui eu tô usando esse bem aqui né deixa eu ver se eu não tô usando é pior que eu não tenho mais aqui de outro nível eu vou fazer pra vocês entenderem aqui tá vamos lá vamos ver o que vai me dar né aí no caso como eu já tenho desse outro aqui deixa eu ver não não vou fazer esse aqui não cara porque eu tenho outro aqui ó eu tô o que eu tô usando ah é é nível 3 já então já tenho já mas esse aqui não esse aqui eu não tenho ainda esse aqui também não tá aí vamos fazer aqui com o nível 1 vamos fazer com o nível 1 tá eu vou usar esse aqui ó eu acho que ainda não tenho ele azul tá não vou botar um desse e outro desse ó tá vai vir aleatoriamente qualquer um desses três então eu tenho 80% de chance porque eles são nível 1 então como são nível 1 eles são muito facinho de você conseguir ó se eu colocar o artificial magnético vai pra 100% cara então é certeza que você vai conseguir tá só se liga que você tem que colocar três iguais né pra você pegar o que você quer então vamos lá vou pagar 500 mil de ouro aqui ó vou fazer ó ó deu falha tá vendo como é que as coisas 80% ainda deu falha e peguei o scrap o scrapzinho muito 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 importante pra pegar os acessórios raros você só vão usar esses scraps quando for pra fazer fusão de acessório azul pelo amor de deus com acessório azul e pra pegar o roxo tá e raro tá acessório raro são quais esses esses são mais caro olha só aqui o valor olha só a diferença cara olha só a diferença de valor então esses são os acessórios comuns esses são os raros isso aqui vai te dar muita dor de cabeça pra te conseguir pegar esses acessórios é muito difícil tá então é pra colocar eles pra azul e pra roxo então mais difícil ainda tá então o que que acontece vocês vão quando vocês tiverem aqui a moedinha suficiente fazendo a zero operação vocês vão pegar esses fragmentos de acessórios né vocês vão guardando pra vocês pegarem esses aqui ó a menos que você não tenha qualquer um desses outros aqui que vocês vão precisar logo pra aumentar logo o dano de vocês tá aí vocês pegam mas aí depois que vocês pegarem todos vocês vão guardando pra vocês pegarem esses tá quando vocês pegarem esses pegar a quantidade suficiente pra pegar os três ó vocês pegam os três e vão fazer a fusão entre esses três tá se vir qualquer um desses aqui vocês conseguirem pegar qualquer um desses level três azul nossa cara show de bola show de bola e quando vocês forem fazer esses aqui cara vocês tem que fazer com o artificial tem que usar o artificial magnético tá que é o itemzinho aqui ó tem que fazer com esse aqui tá porque esse item ele vai salvar um deles pelo menos eles são raros eles são difíceis de conseguir tá então só faça a missão só faça a fusão de acessório raro usando magnético pra salvar porque às vezes você salva os três cara às vezes salva dois às vezes salva três além disso ainda sai mais sai mais scrap quando vocês usam magnético sai bem mais scrap entendeu então essa é a dica tá guardou o suficiente pra pegar os três aí pegou os três vai lá tenta fazer a fusão se pegar meu peixe olha tu pode até vender no mercado vamos ver quanto é que custa um nível 3 no mercado azul só dá pra dá pra vender ah dá pra vender azul e verde não dá pra vender o roxo tá até o momento não dá pra vender o roxo aqui em armas e aqui em acessórios ó tá os raros estão aqui vocês podem comprar beleza então se vocês pegarem um Mars nível 3 olha só dá pra vender ele por 257 de ouro mas vocês só vão vender se você já tiver o acessório ou vocês vão guardar pra pegar o roxo porque precisa de 3 desse aqui pra pegar o roxo tá e aí se você não tiver os scraps suficiente o que vai acontecer vocês vão perder o acessório tá e aí bye bye ouro tá então vamos ver quanto é que custa pra pegar 3 acessórios roxo vamos botar um aqui pra gente saber roxo azul tá aí ó o que acontece quantos scraps é pra fazer a fusão perfeita 80 eu preciso de 80 pra me fazer 100% aqui beleza então eu pego 3 Mars nível 3 pra me pegar o Mars roxo nível 3 entendeu cara cara se tu pegar o nível 3 roxo cara o teu dano mano vai ser absurdamente melhor tá Alberto aonde é que eu vou pra me olhar esse dano cara cara é o seguinte tu vem aqui né e bem aqui ó tem um olhinho aqui esse olhinho aqui ó esse aqui são os atributos que tu ganha ó no momento eu só tô ganhando esse aqui ó tá e esse aqui é porque eu tenho esse 2 aqui ó nível 2 ó tá tá contando só o nível aqui ó porque esse meu outro aqui ele não é o acessório da arma leve é o da arma pesada ele é daqui ó tá ele é o daqui pode ver que ele fica sem aquele negocinho aqui ó esse izinho aqui é porque ele não é eu não tenho ainda não consegui pegar esse da arma leve então eu botei ele aqui só pra mim não ficar sem nenhum entendeu mas ele é o daqui da arma pesada tá então quando o que que acontece se eu clicar bem aqui ó vai mostrar o que eu posso conseguir todos os bônus que eu posso conseguir de acordo com os níveis dos acessórios como eu te falei é os acessórios eles tem um nível que já vem com ele tá dependendo da área operação que você tiver fazendo você vai pegar aí dependendo do nível dos acessórios né então se fizer a área operação de nível 1 você vai pegar aí acessório nível 1 né aí tem as áreas operação vai subindo aí você vai subindo o nível dos acessórios tá e dos fragmentos também mesma coisa aí o que que acontece você vai ter esse bônus aqui ó tá vamos ver o que é o que tá ativado lá que é aquele que tá mostrando ó que é o pulo né supressão de pulo né tá aqui ó porque eu tenho dois nível dois tá eu tenho dois grade quando fala assim dois grade é porque eu tenho dois acessórios dois grade nível 2 tá e esse daqui ó aí tu para aí Alberto mas como assim o outro não é nível 3 é porque mano vai contar do nível menor que tu tem tá tá aqui o nível menor esse outro aqui não tá entrando ele nem porque ele não é daqui tá ele não é do acessórios mas mesmo assim se eu tivesse o musley o musley eu acho que é assim musley do nível é se eu tivesse desse aqui mesmo da arma leve mesmo mesmo assim ia se ele fosse nível 1 né ia contar esse tá ia contar o do nível menor que eu tenho tá agora se esse aqui fosse nível 3 se fosse o musley da arma leve né aí ia contar dois os dois maiores nível 3 ó tá seria esse mais esse aqui se esse aqui fosse nível 3 azul aliás não precisava se ele fosse azul se não fosse entendeu ia contar o nível dele 3 entendeu é isso por exemplo se esse aqui fosse nível 4 esse aqui também fosse nível 4 aí ia contar os dois nível 4 é assim entendeu conta o nível do acessório tá o nível comum do acessório beleza agora por exemplo aí ó se eu tivesse os dois nível 3 que nem eu falei eu ia ganhar esse outro bônus aqui ó o supressão de pulo né e aumentar ó pra 12% entendeu beleza aí aqui galera ó aqui já vai contar peraí aqui já vai contar aqui não tá ativado nenhum sabe por quê porque esse outro aqui ele não tem ele não tem ele não é daqui tá se eu tivesse um aqui aí ia contar a cor é a cor agora não aqui não perdão aqui ia contar os 3 tá ia contar os 3 níveis tá por exemplo é se eu tiver aqui já ia contar o nível 1 ó tá porque se esse aqui fosse nível 1 no caso né ia contar os 3 níveis 1 tá são 2 níveis que conta são é o primeiro ali são os 2 acessórios nível mais mais alto que tem né os 2 acessórios nível mais baixo sendo que vai contar pelo acessório nível mais baixo né e aqui são os 3 ó então se esse outro aqui fosse eu ia ganhar se ele fosse nível 2 aí ia ficar os 3 níveis 2 entendeu aí ia ativar o bônus aqui esse aqui ó esse 3 nível 2 ó se fosse se eu tivesse ele nível 1 aqui mesmo aí ia contar 3 nível 1 ó entendeu ia ganhar esse aqui ó esse bônus aqui ó tá aí se eu tivesse se fosse todos os 3 nível 4 aí eu ia ganhar esse bem aqui ó ah perdão porque aqui só vai até o 3 ó por causa do meu nível tá só vai até o nível 3 ó então se eu tivesse os 3 nível 3 aí eu ia ganhar esse aqui tá aí galera aí o que que acontece o que que acontece galera esse bem aqui ó já desbloqueia o roll ó tá já desbloqueia o roll o roll é o que? aquilo que tu rola entendeu tu dá um giro assim no chão e tu rola eu achei que era no nível 4 mas se tá aqui no nível 3 então tá aí beleza aí que tu já vai desbloquear tu tem que ter 3 nível 3 pra te conseguir rolar tá aí o que que acontece esse outro aqui ó esse outro aqui é a cor do acessório tá é a cor beleza se tu tiver tu precisa ter os 3 da mesma cor tá se eu tivesse aqui se os 3 fosse nível vamos supor nível 2 os 3 fosse azul e os 3 tinham que ser nível 2 pra mim ter esse atributo bem aqui ativado ó tá esse bem aqui agora presta atenção nessa parada bem aqui doidão olha só essa loideira não esquece de deixar o like e deixar seu comentário olha só essa loucura bem aqui o manjo nível 2 né é azul eu ganho só isso aqui agora olha o roxo cara olha a diferença se eu tivesse 3 de nível 2 roxo eu ia ganhar mais 8% de damage de bônus cara além de ganhar esse outro bônus aqui que é o mesmo do passado azul olha só que loucura cara mano esse damage de bônus pra ti que é iniciante é muito cara é muito agora se a gente tivesse os 3 roxo nível 3 cara olha só quanto seria de damage de bônus 12% cara é muito cara por isso que eu falo pra vocês o acessório nível roxo é muito ótimo cara é muito bom mesmo então tente pegar logo os 3 nível você que é iniciante tente pegar logo os 3 nível 3 azul tá aliás os 3 nível 3 roxo tenta pegar logo os 3 nível 3 roxo como é um acessório nível baixo é mais fácil do que quando vocês estiverem lá em cima tá bem mais fácil mesmo vocês conseguirem beleza então é isso também dá armas pesadas também dá também ó beleza eles dão outros tipos de atributos dá armas leves também a mesma coisa tá e o que que acontece é bom vocês também tentarem pegar das armas leves aliás das armas não de fogo as no fire arms né porque você vai usar ela na auxiliar e também vai fazer diferença se você tiver com os acessórios roxo vai ser bem melhor tá se você tiver com os acessórios roxo beleza aí o da arma da armadura é lógico que vocês vão ter que ter os 3 nível roxo olha só quanto de damage de redução que vocês vão ganhar olha só isso aqui ó short range de damage de redução também cara é muito importante cara isso aqui é muito importante pra vocês eu espero que vocês entenderam galera isso aí qualquer coisa volta o vídeo assiste de novo até vocês entenderem beleza cara eu acho que eu falei tudo sobre os acessórios sobre a fusão dos acessórios sobre a compilation né sobre a as fórmulas das armas sobre quando vocês forem fazer as armas aí sobre eu falei também sobre o que vocês vão precisar pra vender a arma né também que é a modificação de fórmula passando aqui uma recapitulada galera tá na modificação de fórmula usando a RD né pra vender arma precisa fazer isso vender arma vender armadura vender shield tudo vocês vão precisar vir aqui pra fazer isso tá a menos coleto da arma né aí sim vocês vão conseguir vender porque ela já é rara sem precisar fazer isso mas você precisa fazer isso pra ficar melhorzinha pra pessoa poder comprar né então é isso cara então tudo isso aí que eu falei pra vocês aqui vai deixar vocês mais resistente tá tem mais coisa cara tem mais coisa e a gente vai continuar eu vou falar aqui até quando eu não conseguir falar mais beleza o vídeo vai ficar muito grande eu acho que eu vou dividir esse vídeo em várias partes mas vamos ver beleza então falamos sobre todas essas coisas vamos agora pra parte da modificação de armas e armaduras tá olha só tá bem aqui eu tenho essa armadura ó só falando aqui outra coisa rapidinho basicamente né e é claro mano que se você tiver com a melhor armadura da trade se você tiver com a melhor arma da trade é claro que você vai ficar mais forte tá então isso aí eu nem preciso falar assim tanto né o que eu eu já tenho um vídeo falando falando qual as melhores armas você comprar mas eu vou fazer um outro vídeo falando também sobre isso quais as melhores que vocês vão comprar tá mas só só de vocês terem assistido o vídeo até aqui e eu ter falado lá daquela parte lá da modificando a usezinha lá falando sobre aqueles atributos vocês já vão entender qual que é o melhor tá só muda é claro com relação a armadura que é outras coisas tá mas é basicamente isso aí tá eu já tenho vídeos falando aí vocês podem procurar e deixa nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo tá vamos lá segunda parte aí segundo capítulo modificação de armas tá bem aqui a modificação modifique modificação tá vamos lá vou clicar aqui e vai pra cá aqui ele tá te falando aqui vocês tem um dois três três quatro tá um dois três quatro itens tá sendo que esse aqui é o final works tá que é o principal é como se fosse lá o devastade lembra o blade bat né é como se fosse sempre tem um atributo principal né esse aqui é o principal que vai te deixar vai te dar mais força tá tipo isso e o mais raro né então o que que acontece aí tem esse tem um nomezinho aqui né o coaching tatu é rei fossa que é o nome dos atributos né então como é que eu vou fazer Alberto pra me colocar isso na arma tá vocês vão clicar aqui pra liberar né quando eu clicar aqui ó tá aí vai aparecer ó vocês observam e esse bem aqui tá bloqueado pra mim tá eu acho que é porque eu ainda não tenho um nível suficiente pra desbloquear ele tá depois que vocês forem subindo aí desbloqueia vocês podem observar que tem um cadeado aqui né ó clicando ele fecha ó mas quando vocês clicarem vai aparecer aqui ó o que que precisa pagar pra vocês conseguirem manter ele fechado tá basicamente nossa achei esse aqui ótimo não quero perder ele vou fechar fechei tá aqui vocês vão fazer isso quando iniciante não não recomendo não faça isso quando iniciante tá porque vocês vão precisar muito disso aqui mais tarde tá guardem o máximo que vocês puderem desse negócio aqui porque vocês vão precisar quando tiver lá na manor 20 né ou então dependendo do servidor que vocês tiverem né se o servidor já tiver aí na manor 30 na manor 40 dependendo do dia que vocês ver o vídeo né aí vocês vão guardar até chegar o mais perto possível aí dessa manor pra vocês usarem isso aqui tá tipo isso beleza então vou desbloquear vou desbloquear aqui o atributo beleza quais atributos eu vou conseguir aqui além desses aqui que já estão aparecendo né vamos ver deixa eu ver se é aqui que eu olho acho que é bem aqui ó bem aqui mostra tudo tá vendo bem aqui ó orientação de modificação aqui vai aparecer se eu clicando aqui vai aparecer tudo que eu posso conseguir com coaching coaching não sei mano se ele é inglês aqui ó com esse aqui vocês vão poder pegar todos esses aqui aleatoriamente olha que merda aleatoriamente né tá aqui ó criticar o chance o que que acontece ó aqui eu só vim pra mostrar pra vocês o que que vocês vão ganhar tá mas aqui vocês tem uma outra função tá caso vocês queiram girar sem ser manualmente tipo automaticamente né aí o que que acontece qual que é atributos que vocês querem né aí por exemplo o melhor o melhor criticar o chance né o chance é é muito bom né aí o segundo melhor crítica a imunidade né mas se você quiser pra ataque isso aqui é pra defesa né se você quiser só pra ataque aí vocês vai lá qual que é o outro melhor aqui deixa eu ver damage causei de bônus explosão damage redução vamos supor que você tá querendo pegar por uma arma pesada aí pro lança granadas né então a explosão damage vai ser ótimo pro lança granada então esse daqui seria o segundo melhor se for pro lança granada tá mas esse aqui continua sendo o primeiro beleza então tipo isso tá é vamos lá de ataque no caso de defesa galera se eu quero pra defesa então esse aqui é o melhor tá aí o segundo melhor daqui deixa eu ver damage causei de bônus infectar de redução de jump proteção cara o segundo melhor eu tô entre esses dois aqui ó tá esses dois aqui ó beleza esse jump proteção é quando você pula tá que você tem uma proteção quando você vai pular tá é muito bom pra pvp beleza então esses são bons pra pvp caso você queira pra colocar pra fazer dh aí no caso esse aqui já vai ajudar muito da médica usei de infectado redução redução de dano a infectado então quando o zumbi te bater ele vai ser vai ser um dano vai ser reduzido quando o zumbi te bater zumbi e boss seja lá o que for vou te bater e seja infectado vai te dar essa redução tá ou seja não serve pra pvp o que vai pegar pra pvp são esse aqui e esse aqui tá esse jump supressão aqui é quando você pula de um lugar você pula de um lugar muito alto e aí você pega um dano enorme pois é isso aqui vai diminuir esse dano que você pular do lugar alto só isso ou seja ralado pois é depende então é isso galera já mostrei sobre esse aqui quais são os melhores aqui o que acontece aqui se eu estou querendo um damage a mais pra matar humanoide com os monstros humanoide no dh esse aqui ajuda bastante no dh ou no boss no boss camp esse aqui ajuda beleza back proteção também é bom pra pvp também ele te dá uma proteção nas costas então ele te dá essa proteção nas costas eu achei que tinha ah tá aqui back damaging crazy aqui é o contrário é o dano que tu tá dando nas costas do inimigo né então é total né é tanto zumbi tudão tudão jogador zumbi tudão ó tá então tu pega esse aqui vai dar um dano a mais beleza nas costas aí do teu inimigo então vocês podem perceber galera que eu tenho que eu tenho a porcentagem aqui ó eu posso pegar de 1.2 até 2.2 tá isso aqui também tem nível tá aqui eu tô no nível 2 ó tô no level 2 do atributo ó tá ele vai até o level 10 pra chegar no level 10 é uma pet é uma pet cara vai gastar um ouro pra cacete não só ouro tu vai gastar tudo tu vai gastar essas moléculas aqui ó outra coisa também que eu ia falar sobre essas moléculas cara essas moléculas junta aí cara vai juntando essas moléculas porque tu vai precisar de muita aonde tu puder pegar essas moléculas pega e tu vai precisar de bastante tá então o que que acontece além dessas moléculas tu também vai gastar nanoplástico nível 3 tá eu acho que o nanoplástico nível 3 não sei se já tá desbloqueado mas tu vai precisar de nanoplástico nível 3 tu vai gastar pra cacete nanoplástico nível 3 pode não gastar muito no início mas depois tu vai gastar entendeu eu desprezava eu desprezava pra caramba o nanoplástico nível 3 quando foi lançado depois eu fui ver fui entender que eu ia precisar muito disso tá então o que que acontece já to passando na dica tá beleza então vamos lá Alberto vamos modificar a arma beleza já viu que vai gastar 500 de ouro na modificação e mais 20 moléculas né vamos lá vamos modificar aqui ó é eu ainda vou continuar falando sobre os atributos só pra vocês verem logo tá eu tenho ué o que foi que por que que reduziu do level 2 pra cá pro level 1 não entendi essas aqui tava no level 2 aí reduziu level será que eu ganhei esse aqui não entendi porque que foi pro nível 1 é realmente eu nunca tinha feito eu acho que eu acho que esse aqui foi tipo um bônus que eu ganhei eu acho que foi não sei não tô lembrado galera mas eu acho que foi tipo um bônus tá mas aí ó veio pro level 1 aqui beleza aí o que que acontece você tá vendo bem aqui ó modificação progresso progresso da modificação tá aqui que tá um foda né então quando eu modificar isso aqui 20 vezes eu vou subindo um por um desses aqui tá primeiro vai começar desse depois desse depois esse depois esse tá eu acho que é assim ou ou acho que é aleatório nem me lembro mas é isso vamos lá aí eu vou modificar 20 vezes aí tu diz assim nossa Alberto eu vou ter que ficar clicando nesse negócio 20 vezes pra me modificar isso aí que entra aquela outra parte lá que eu tava mostrando pra vocês tá e vocês podem fazer esse bem aqui ó clicar aqui ó aí eu posso colocar aqui ó eu quero rodar 20 vezes então eu vou botar aqui ó o 20 ó tá aí aqui ele já vai me dizer quantas moléculas eu vou precisar de 400 eu só tenho 325 moléculas tá e de quanto de ouro que eu vou precisar 10 mil vai rolar essas 20 vezes aí o que que acontece é aqui se eu girar aqui é que eu vou poder selecionar aqui quais que eu quero pegar mas isso também não vai ser certeza que você vai pegar tá o é o que que vai acontecer você vai selecionar aqui por exemplo eu quero pegar critical chance se durante essa essas 20 vezes que eu vou girar eu conseguir pegar alguma vez o critical chance ele vai parar no critical chance pra mim entendeu é só pra estabilizar ali no critical chance tá se eu não selecionar ele vai pegar aleatoriamente qualquer um tá então eu tenho que selecionar o critical chance pra mim poder conseguir tá então o que que eu vou fazer bem aqui ó se eu ficar girando ó eu peguei aqui ó critical chance nível 1 né 1.4 peguei redução de damage por pro 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 place né ótimo pra pvp né light fire damage increase né então eu tenho um poder a mais nessa arma tá poderia vir um da arma pesada ou seja não ia servir pra essa arma né ela é uma arma leve então tem que ser essa aqui mesmo então aumentou o damage increase da arma leve ótimo 1.5 ótimo cara muito bom tanto esse quanto esse são ótimos tá e aí eu tenho também o damage pro play pra pvp né beleza ótimo também aí aqui embaixo que é o fine works que é o principal o que que acontece eu tenho ó o close defense né é o que que acontece aqui eu não vou ler inglês porque eu não sei então aqui tá dizendo o seguinte e eu tenho que tá numa distância de 50 metros né pra que isso aqui aconteça ó o damage pra que o damage seja reduzido ó decrease ó tá então é esse aqui é um atributo de defesa tá é um atributo aqui de defesa beleza então eu acho que é aqui ó se o inimigo tiver atirando em mim em torno de 50 metros eu vou ter aqui é 4.3% durante 5 segundos de damage a menos recebido tá é isso beleza aí se eu quiser não nossa aqui tá muito boa então eu quero trocar por essa aqui ó realmente essa aqui não é muito boa né aí só que que eu peguei melhorzinho foi esse aqui né o damage infectado né só que se eu for ver esse aqui de baixo ó o agile é deixa eu ver agilidade né eu ganho é firing speed com 1.6 ó 1.6 de firing speed increase né que é a velocidade de disparo tá a velocidade de disparo a velocidade de disparo é a velocidade de disparo é eu ganho 1.6% durante esse tempo aqui de 15 segundos ó mas isso tem que ser de acordo com isso bem aqui ó tá é ft ah eu acho que é só se eu acertar headshot nos inimigos ó tá só se eu acertar headshot eu acho que é isso e aí eu vou ganhar isso aqui tá então esse aqui pra mim esse aqui é de ataque é melhor que esse aqui eu acho esse aqui é pra defesa né eu acho que esse aqui é melhor tá mas aí como eu preciso mostrar pra vocês os outros aí eu vou botar pra aplicar ó então vem aqui botei pra aplicar pronto já ganhei aqui outra coisa importantíssima que você não pode não pode é deixar de saber você precisa salvar essa planilha caso você queira caso você tenha pegado ela é muito boa você queira colocar em outras armas que são de armas leves é claro é um atributo pras armas leves tá você quer botar em outras armas você tem que salvar essa planilha porque senão você vai perder ela tá caso você continue girando pegue outra melhor tá aí você pode substituir mas aí se você não pegar uma coisa melhor você vai perder tá se você colocar pra aplicar é claro né então eu vou voltar aqui ó e vou salvar essa planilha tá ó salve a planilha pra me salvar essa planilha eu preciso gastar 5 mil de ouro tá pra me comprar uma é como se tu tivesse comprando aqui uma pasta pra te guardar ela entendeu só que eu tenho essa outra bem aqui de baixo ó tá ó essa outra bem eu não entendi porque aquilo lá tava no level 2 mas aqui tá tudo level 1 ó que essa aqui tá salva que essa primeirinha né tá tudo level 1 não entendi isso não mas beleza tá aí ó talvez bugou tá aqui aquela que era a primeira é essa aqui então eu quero substituir por essa né o que que eu vou fazer só que essa daqui tem dano de infectado né e o dano dela tá bacana aqui também tá bacana também aqui de baixo né eu posso gastar um ourinho aqui pra salvar outra tá mas eu poderia salvar aqui em cima ó salvar em cima e poder até mudar o nome também aqui ó posso botar aqui ó pve pve ó entendeu ó bota o pve aí salvou aqui ó pve entendeu mas eu vou comprar um espaço mesmo vou comprar um espaço aqui ó pronto ó salvou aí eu posso mudar o nome aqui posso botar ó pvp tá caso for bom pras duas coisas eu boto uma barra e boto pve entenderam só isso é pvp e pve tá aí eu salvei tá aqui ó aí se eu quiser outro eu vou ter que fazer mano gasta muito mano gasta muito mesmo então você que é iniciante tente não gastar muito isso aqui tá aí vamos lá aí eu vou modificar aqui mais uma vez pra tentar ver se eu pego outra coisa melhor ó aumentou o firing height não esse daqui tá muito inútil tá muito foda mesmo ó o increase of firing height é muito bom que a taxa de disparo da arma é muito bom mas não é essencial não galera beleza então eu vou continuar então eu vou aliás eu vou continuar modificando ó cuidado pra não clicar aqui ó senão perde isso aqui tá só que ela tá salva lá mas pra você voltar pra ela lá trocar no caso se eu apertar isso aqui sem querer ó pra mim voltar eu ia ter que pagar pra mim voltar pra essa outra aqui tá tem que pagar nanoplástico 3 tá se eu não tô enganado só pra vocês verem eu vou botar só pra vocês verem vou aplicar aqui só pra vocês verem ó se quiser voltar aqui ó peguei o ruim nossa peguei cliquei errado aqui vou voltar tem que pegar a minha outra que tava melhor aí eu vou aqui eu vou botar aqui ó use aí quando você quiser salvar em outra arma também né usar a planilha que você tem salvo em outra arma né você clica aqui ó use a planilha ó aí eu quero pegar quero voltar pra que tava e essa aqui de pvp ó tava aqui né eu vou clicar aqui pra usar ó olha aí ó 6 mil que eu preciso parceiro 6 mil de nanoplástico 3 cara mano isso aqui é um absurdo cara um absurdo pra iniciante não podia cobrar isso aqui é o mesmo preço que cobra pra jogar do nível alto um absurdo não podia ser assim olha quantas moléculas mano 600 mano evita fazer isso tá evita fazer isso então 600 moléculas é muito cara ainda preciso mais de mil de ouro aqui ó olha que puta que merda né então eu vou preferir modificar e tentar pegar outra melhor então aí eu vou continuar modificando aqui ó bora fazer o seguinte bora fazer daquele jeito lá pra ver se eu vou conseguir pegar né olha até que eu peguei uma boa aqui ó crítica imunidade uma boa pra defesa ó redução de damage por players nossa ficou muito bom redução de long range damage ó cara essa daqui é muito boa pra defesa galera ó excelente essa daqui pra defesa ó tá se você quiser botar na sua arma aí pra defender pra defesa né é muito boa e ela ainda te dá esse atributo aqui do final walk deixa eu ver o que que é movimentação speed 2 pontos de damage é crazy é quando você for acho que recarregar a arma ó quando sua munição chegar em zero você vai ganhar aqui é o movimento speed vai aumentar né você vai conseguir se locomover mais rápido e aí também vai ser o damage vai ser reduzido também o damage que você tiver recebendo é muito bom também pra pvp ó tá vai ser muito bom isso aqui pra pvp também pra defesa no caso tá aí eu posso aplicar aqui ó e pronto aí eu vou lá aí nossa aqui tá muito boa cara eu vou lá e vou salvar e aí eu vou gastar mais 5 mil de ouro entenderam então vamos lá vou continuar modificando aqui ó ganhei o critical chance de novo aí ó veio meio misturado esse daqui ó ganhei o critical chance ganhei o damage humanoide pra pvi e ganhei o redução também pra pra redução de log range da maze né pra pvp tá aí ganhei o turp aqui ó esse turp ele aumenta o ataque power tá quando você acerta na cabeça ó aumenta o ataque power o seu ataque power também ele é bom esse ataque aqui também só que tem outro que é melhor tá é se eu colocar na modificação pra vocês verem como é que é galera aqui eu não vou me aprofundar muito nesses outros aqui esse aqui eu tinha mostrado pra vocês esse bem aqui do início né ó clicando aqui ó é mais rápido ó mostra tudo aqui ó sem precisar ir ali ó tá mais rápido aí ó eu mostrei quais são os melhores desse aqui né aí esse tatu aqui ó os melhores tá se você quiser colocar na sua arma é de correr porque você tem que ter uma arma de correr tá um bastão um facão é você vai correr com as armas não de fogo você não vai correr com arma de fogo pelo amor de Deus não faz o que eu fazia no início do jogo correr só com arma de fogo mano eu corre muito devagar você muda pra espada que você corre mais rápido tá aí você pega a sua arma de fogo você vai na loja né vai na trade compra um bastãozinho lá baratinho 5 mil dependendo se do servidor 3 mil de ouro compra ele com velocidade comprou com velocidade você vem aqui e bota mais velocidade pra você conseguir correr o mais rápido possível tá entendendo então você vai ó esse daqui de movimento é ótimo caso você queira colocar ele pra sua arma de correr tá e também esse outro aqui também ó redução de damage por place também é ótimo se você quiser colocar também na sua arma de correr caso você queira focar em defesa né porque por exemplo tá atirando aqui no pvp pá 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 acabou a munição tô precisando recarregar é acabou a munição geral né da caixa de munição você precisa recarregar na caixa de munição você vai ter que correr você não vai ficar lá recebendo tiro aí o que que acontece vai correndo aí o cara vai tá te atirando atirando em você aí você já vai ter mais redução de dano entendeu é ótimo também ó increase damage do play isso aqui é o contrário ele tá aumentando o teu damage no jogador tá em cima do jogador ótimo pra pvp ó o damage infectado ó tá ótimo pra pvi tá damage humanoide também é bom mas esses aí foram os principais aqui também tem o de farm de recursos ó tá caso você queira farmar recurso né aí queira colocar esse atributo aqui pode você pode colocar no seu machado né esse atributo aqui né vai vai farmar lá eu se não me engano dá no manchado meu pai dá na arma auxiliar eu acho que recebe na arma auxiliar você colocando a arma lá no auxiliar e você vai farmar mas se eu não me engano dá pra colocar isso aqui no manchado essa modificação de forma a modificação de equipamento eu acho que dá pra colocar no manchado sim porque senão acho que eles não colocariam só pra colocar no na arma auxiliar porque você não tem como você farmar com 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 um facão não tem como você farmar com um facão você vai farmar com um picareto com um machado entendeu tá entendendo né pois é então é isso é os principais desse aqui é esse que eu falei aqui o rei force né deixa eu ver em crazy shot hand damage em crazy shot hand damage esse aqui galera vai precisar vai ser bom pro guerreiro tá se você for guerreiro pra você colocar na sua espada aí é bom esse aqui quando fala assim shot ranger já tá falando damage de perto né é damage de de bog dos zumbis de soco dos zumbis que eles vão te dar né mas só que como esse aqui é em crazy né é pra você dar né é o dano que você vai dar então é pra facão pra armas não de fogo tá no caso pro guerreiro é ótimo tá você não é guerreiro você não vai botar isso aqui na sua arma você só vai botar você só vai botar isso aqui na sua arma se você for guerreiro tá você vai colocar na sua arma auxiliar pra você aliás na sua arma que você tiver na mão que é a arma principal pra você correr que é a arma de correr você só vai colocar você só vai usar na verdade aquele de correr tá só o de correr isso aqui você não vai usar isso aqui tá a menos que você queira é pegar é redução no pvp né se você quiser pegar redução no pvp e se se vier aqui nos atributos sem querer aí você não vai botar pra você pegar aí porque você quer né a menos que você quiser fazer uma uma arma é pra não pegar dano de guerreiro né no pvp aí sim você vai usar mas isso aí mano é raridade mano tá é mais se você for guerreiro perdão eu tô confundindo esse aqui com esse aqui ó tá esse aqui que eu tô falando ó é a redução de short range da mágica tá no caso de increase é só pra guerreiro tá só pra guerreiro no caso desse aqui que é a redução de damage aí sim aí você pode colocar na sua arma de fogo caso você estiver enfrentando o guerreiro você tá tirando nele aqui aí ele tá tentando bater em você aí sim vai ajudar mas não sendo assim não vai ajudar beleza então é isso aí ou então uns zumbis né tá tirando uns zumbis aqui no dh isso aqui vai te ajudar quando ele estiver te batendo tá é vamos lá redução de long range short range damage é já falei né já falei short range short range damage redução já falei redução de long range long range é tiro tá é tiro o cara tá te atirando e aí vai reduzir esse tiro dele tá tá te atirando aqui pei 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 então esse aqui quando fala long range é arma de fogo quando fala short range é arma é soco ou é arma é não de fogo ou é arma não de fogo que é arma branca tá é light fire army damage tá tá falando né armas light né então aumenta aqui o damage das armas light ótimo pra pve tá ótimo demais pra pve também ajuda no pvp mas não tanto como o critical chance beleza é heavy fire army damage é já tá falando né é o damage pra arma pesada ó também se você quiser colocar no lança granadas quiser colocar aí na sua sniper né é também serve tá caso você seja é sniper né é a profissão que eu tô falando caso você for sniper é project damage increase né esse projectile aqui damage increase aumenta o dano do projeto né só que esse 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 dano desse projeto é que eu tenho dúvida até perguntar isso pro hell eu esqueci uma vez tá se ele tiver vendo um vídeo aqui que eu acho difícil ele ver até aqui mas se ele tiver vendo aí ele pode dizer aí pra vocês o que que é ou então eu vou perguntar lá pra ele vou deixar aí nos comentários o que que é esse projectile damage increase eu não sei se aumenta o dano porque um que é o projeto é o projectile é é é é é a bala do tiro que você tá dando ou seja vai aumentar do tiro né mas eu acho estranho isso né aumentar do tiro mas pode ser esse projeto pode ser o os projetos especiais que tem por exemplo é quando você pega essa arma que eu tava mostrando pra vocês agora há pouco né é a A1 ela tem um lança granadas embaixo né talvez seja o dano desse desse lança granadas entendeu eu acho que é isso eu não sei eu acho que não seria o dano da da bala que você tá atirando não de qualquer de qualquer bala que você estiver atirando seja de snipe seja de lança granada seja lá o que for tá eu não sei isso aí você ainda tem que perguntar isso pra ele porque esse jogo ele é meio confuso nessas coisas cara é tanto atributo ó light fire arm ranger increase vai aumentar aí o teu alcance da tua bala né tua bala vai conseguir dar das armas leves né vai conseguir chegar mais longe é ótimo pra botar em shotgun tá em shotgun é muito bom porque aí a tua shotgun consegue tu consegue atirar no cara com a shotgun mano gastar mais coisa mais rápido né quando tu tá quando tem a shotgun tem a fórmula dela tudo 5 estrelas tudo é um bacana a LSS coloca isso aí vai vai alcançar mais longe o cara vai pegar de mais longe né só que eu não colocaria esse aqui se eu tivesse opção eu poderia colocar um outro melhor tá aí tem o rave né fire range também que aumenta o alcance aí do tanto da da sniper então lança granadas né tudo você sabia que arco e flecha também é arma pesada né então também vai aumentar arco e flecha só que é inútil arco e flecha ninguém usa mais perdeu até o momento aqui desse vídeo na data que eu tô gravando o vídeo ó projective explosivo range ó agora esse aqui esse projeto explosivo sim que é o do lança granadas né aumenta aí o projeto do lança granadas ó aquele outro lá eu não sei mas deve ser voltado para as armas leves né deve ser esse esse projeto que tem na arma leve eu não sei isso aí eu não vou falar pra vocês que eu não sei mas é basicamente deve ser uma dessas coisas aí então o no fire ou arma slash ranger isso aqui é pra guerreiro também tá isso aqui é quando o guerreiro bate o slash é um atributo especial do guerreiro e o guerreiro ele consegue pular ao mesmo tempo e bater com a arma se tu não for guerreiro e tu for tentar pular e bater com a arma de fogo tu não consegue tá mas o guerreiro ele consegue ele pula ao mesmo tempo e bate quando ele tá lá em cima ele bate entendeu isso aí o slash aí aumenta isso aí aumenta o range aumenta o alcance desse ataque entendeu é isso beleza pessoal galera eu espero que vocês tenham entendido aqui agora eu vou fazer aquela paradinha ali pra vocês verem não dá pra colocar dá pra colocar 5 aqui só pra vocês verem como é que aí ó eu vou colocar aqui eu vou selecionar eu quero criticar o chance confirmar aí eu quero é daqui vou pegar vou tentar pegar os melhores increase damage por players vou pegar esse ó tá quero esse tudo pra pvp aí não acho melhor eu botar pra pvp não né não já tem outro ali pra pvp eu vou botar tudo pra pvi é deixa eu ver daqui pra pvi dama damage humanoides damage infectado vamos procurar se tem um infectado aqui o dano infectado acho que é no outro não é nesse tá não tem tampo supressão proteção damage cause de infectado redução redução nesse aqui damage cause de animação também damage cause de humanoide redução também tá aqui também é redução infect proteção é os únicos que tem de ataque vou pensar que aqui tinha infectado mas é lá no outro então vamos deixar o critical chance tá porque o critical chance ele vai servir pra tudo tá aqui só vai pegar se o cara tiver de costa tá aqui vai pegar pra tudo tanto pra pve quanto pra pvp tá vai ser os dois então vamos deixar isso aí mesmo vamos colocar esse outro aqui aqui eu vou colocar deixa eu ver se tem aqui ó ó tá aqui ó damage infectado é o melhor cara pra pve é o melhor esse aqui tá vamos lá beleza vamos partir pro próximo é shot range light fire range damage crazy recall mais vocês devem estar rindo aí com o meu inglês né shot range range even light fire fire range crazy ó esse aqui ó não vai confundir tá esse range é a distância tá e esse aqui ó damage increase esse aqui é o que eu tô querendo que é o dano tá o fire light fire arm damage increase tá aumenta o damage tá o dano tá esse aqui que eu tô querendo ó beleza o melhor a pve no caso eu acho que eu acho que também pra pvp esse aqui ó o melhor que tá tendo aqui aumentar o que o damage ele também serve pra pvp tá galera só que não não é tanto mas o que mais serve mais pra pvp é o clicar o chance tem que tá balanceado aí a conta né então tá aí vamos deixar esse aqui mesmo tá esse aqui como eu tô querendo a planilha pra pvp aliás pra pve pra dano em zumbi dano infectado dano pras missões pve então é esse aqui mesmo agora vamos selecionar o fire new works esse fire new works aqui é o mais difícil a gente conseguir o bom né o que que acontece tem umas pegadinhas aqui velho ai vamos lá ó galera é o seguinte se tu tiver como isso aqui eu vou colocar na minha arma deixa eu ver é como isso aqui eu vou colocar na minha arma principal o melhor que eu que tem aqui pra me colocar na arma principal ó como eu já tenho ali como eu já selecionei o primeiro né foi o critical chance se eu colocar esse aqui ele não vai somar deixa eu ver é ele não vai somar é isso mesmo com aquele que tá lá de cima porque eu já tenho mas na verdade eu ainda não tenho ele na na arma auxiliar peraí deixa eu ver qual que é aqui ó tá ó é esse bem aqui ó esse bem aqui você vai usar ele na sua arma auxiliar caso eu tivesse fazendo aqui pra arma auxiliar só pega esse aqui galera o melhor que tem tá que é o tactical com operação que é pra que é quando você tiver usando o drone aí ele vai te dar esse esse dano aqui a mais tá quando tu tiver usando o drone é só quando tu colocar o drone que ele vai te dar na arma auxiliar mais esse aqui que vai funcionar tá só esse mais aqui que vai funcionar beleza como o final works tá então é essencial que você selecione ele é o melhor pra arma auxiliar tá mas como aqui não é pra arma auxiliar então eu posso colocar o critical combo mesmo tá vou ver se não tem outro aqui também bate com tentando esse log ranger também ele é ótimo galera só que tem que tá de longe a distância tem que ser 200 metros né se tu tiver com esses 200 metros é um pouco distante né aí ele vai pegar entendeu ele é bom mas o critical chance é bom também esse terp aqui é esse terp é o que dá o power mas tem que ser na cabeça ó 4 segundos ele vai te dar um 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 tempo né durante 15 segundos pra ele recarregar tá esse aqui é o dano pra recarregar esse aqui é durante 4 segundos que ele vai te dar esse dano tá então o melhor daqui é o critical chance pra me colocar na arma que eu vou segurar tá mas é muito difícil eu conseguir pegar ele todos esses que eu tô colocando tá isso aqui galera é só uma base tá eu vou ter beleza caso eu pegue esses eu vou girar só 5 vezes tá se eu conseguir pegar isso é impossível galera eu conseguir pegar todos esses atributos aqui nessa única vez que é difícil então o que que vai acontecer ele vai selecionar se vier esse aqui ele selecionar esse se vier esse ele seleciona esse entendeu vai ser aleatório qual que vir tá caso venha os 3 os 4 aí é muita sorte mano vamos lá vamos girar pra vocês ver como é que é girou 5 vezes aí ele selecionou só pegou o critical chance galera só pegou esse aqui crítico combo aliás os outros nenhum veio nas 5 vezes que foi girada aí eu posso confirmar aqui aí eu progresso pra quando chegar no 20 é que vai subir o nível 2 tá e assim vai vai aumentando isso aqui tá né se fosse só 20 era bom demais galera isso aqui vai aumentando aqui isso aqui chega acho que mais de 200 galera o nível zinho pra ir girando isso aqui pra coisar por isso que eu falei consiga bastante dessas moléculas onde consegue essas moléculas quando você quiser saber onde consegue qualquer coisa você clica aqui no mais e é pra você conseguir mais aí ele vai te falar aqui ó tá você pode pegar na treina arena que é um evento que tem pvp você pode pegar aqui na loja de armas comprando com mil pontos do camp e com mil dólar você pode comprar aqui também na loja de armor na loja do armor aí você vai gastar o 3.000 mais 800 de ouro pra comprar mais também dá no evento dá pra comprar no marketing do evento ou então comprar com sol dinheiro pois é em todos esses lugares aí beleza e aí você pode colocar pra pegar todo dia automaticamente também se você quiser comprar vou deixar essa daqui mesmo vou sair aqui vou salvar essa daqui mesmo ao usar essa arma aqui eu vou ter todos esses atributos é isso tá e outra coisa se eu quiser salvar dois ó aí vai precisar desse outro aqui ó esse outro aqui é caro pra dedéu então não gasta nenhum desse aqui não gasta deixa pra te gastar quando tu tiver lá em cima sabendo bastante do jogo tá não é menor bem 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 mais alta do que esse outro aqui esse outro aqui pode até usar antes ele que ele gastar menos e outra coisa quando tu vai aumentando esse nível aqui vai aumentando a quantidade mano esse jogo é foda cara aqui é só um né mas na hora que tu aumentar isso aqui ó vai aumentando isso aqui cara sério louco mano é muito loucura vai conseguir isso aí é caro pra poxa então galera falamos da parte da modificação de armas faltou da armadura né mas basicamente da armadura galera é a mesma coisa que eu nem tenho nem coloquei nada vamos girar aqui pra tentar pegar alguma coisa ó já precisa da molécula de novo explosão dá mais redução é bom pra quando o cara tiver atirando de lançar granadas ó também de animais não isso aqui é ralado redução de vp né aumenta o dano de armas de fogo né esse aqui só que eu não entendi então eu acho que diminui damage em drones acho que é ataque de drones talvez tá eu vou aplicar aqui só porque eu não tenho nenhum tá e aí eu posso botar para modificar novamente para ver se pega uma coisa melhor crise damage por players light fire damage increase olha só e também tem o light fire damage increase ótimo galera e tem aqui o anti explosão e os dois outros que eu peguei melhor foi esses dois aqui ó os dois melhor um para pv é na vez esse aqui também serve para pv também vocês estão entendendo a coisa eu peguei lá na arma quando eu tiver usando essa armadura ainda vou ganhar mais esse aqui então life after é assim cara tá é tu vai somando isso aqui um pouquinho aqui um pouquinho dali outro pouquinho dali tá aí eu vou colocar esse aqui também ó no capacete vou colocar também isso na arma auxiliar um foda porque arma auxiliar ele não te dá todos tá arma auxiliar não te dá todos galera o arma auxiliar ele vai te dar vai que vai funcionar mesmo aquele tactical cooperação lá que eu falei do final works né e se tu pegar o primeirinho que é o critical chance né ele vai te dar mas os outros ele não vai te dar galera infelizmente tá então é isso vamos vamos aplicar aqui ó se eu tiver falando alguma besteira e alguém tiver olhando o vídeo aí pode deixar nos comentários se for a verdade eu vou pesquisar tá aí se for a verdade eu vou estar deixando lá é verdade tá então beleza troquei aqui porque eu peguei o fire damage crazy né vai aumentar aqui meu damage tá vai somar aí beleza eu não vou mais gastar não aqui já gastei bastante pronto de bola aqui na minha armadura agora aí eu não tenho nenhum capacete para me colocar né se tivesse eu poderia colocar tá arma auxiliar posso colocar modificação na arma auxiliar aí é que vai entrar deixa ver se essa arma auxiliar aqui tem um não tem é não tem onde correr vamos mostrar para vocês isso card city armas mas aqui as armas não de fogo melee armas brancas né é aí eu vou bem aqui no bastão mais baratinho vou ver qual que é de correr tá qual que tem bônus de correr não tem esse aqui não tem ó aí no caso esse aqui ele tem um devastede né mas só que só se você tiver aí no nível bem iniciante mesmo porque ele é do nível 10 ó tá mas eu acho que dá pra usar outro lado level 10 tá mas aí você pode usar ele no auxiliar que você ganha o devastede tá beleza isso aqui entra beleza entra nos atributos tá aí vai entrar o ataque vai entrar outras coisas ó aí pra te usar ele pra correr ele é bom tem 4.3 ó pra te usar ele pra correr aí vai somar com aquele modificação beleza aqui também ó esse tem esse aqui ó tá no máximo galera o máximo é 5 tá é o máximo 5 tô de bola tá esse aqui tá bom demais pra correr mas por isso que tá mais caro tá aí como esse aqui é o dobro né galera esse aqui é o dobro ó ele é 7% a menos ó então esse aqui é o dobro aliás 7% então 0,7 tá então esse aqui é o dobro aí aí você tem que ver com a quantidade de ouro que você tem né no caso eu fosse iniciante eu ia comprar esse aqui mesmo tá bom demais esse 4.3 que ele tá bem mais barato tá ainda tem um devasté de caso eu preciso para utilizar na auxiliar porque eu acho que tem outros aqui deixa eu ver é aqui não tem para comprar tá não tem de iniciante tem não então seria aquele lá mesmo que eu comprarei beleza então já mostrei aqui para vocês aí eu venho eu pego para somar eu procuro para modificar aí eu posso procurar porque ele vai ficar no meu auxiliar esse aqui é o do meu auxiliar o que eu estou falando para vocês é quando vocês pegar por comprasse aquele bastão e é o de correr aí sim eu ia procurar o atributo de correr para colocar para somar com aquele entendeu beleza esse aqui é o meu auxiliar que fica no auxiliar então eu vou procurar atributo peguei criticar o combo aqui vai servir não vai pegar no auxiliar tá eu tenho que pegar qual aqui o drone o do drone que é tactical competition tá aí o que que eu posso fazer eu posso ah mas não vai dar mais não só vai só dar cinco aqui deixa eu ver não o o o o o que acontece galera o ruim de você selecionar isso aqui é que não dá para selecionar ah dá para selecionar dois ó eu achei que não dava galera tá então é como é arma auxiliar eu posso tentar pegar o critical chance aqui no primeiro e pegar o tactical cooperação no segundo aquele lá eu não peguei tactical cooperação não o foco é pegar o o foco é pegar o tactical cooperação aqui galera tá esse aqui é o foco eu vou girar mesmo manual mesmo sem ser no automático tá vamos lá eu vou aplicar esse aqui porque eu não tenho nadinha então eu aplico esse aqui para eu não perder caso eu não teria mais good alguma coisa assim já estarei a salvo ali tá vamos lá vamos continuar modificando ó peguei o chance aqui no início mas não peguei o que eu tô querendo aqui só que esse aqui tá melhor esse aqui tá melhor galera tá por causa do critical chance aqui que ele entra tá entra no atributo então vou colocar aqui e vou continuar modificando novo tá acabando minhas moléculas não vou conseguir pegar o improv movimento speed aqui ó tá 0,8 só mas já daria pra me salvar a planilha aqui pra me colocar no meu se eu quisesse né colocar no meu por isso que é importante por isso que é importante quando você tiver girando isso aqui se você pegou uma boa aqui você salvar tá porque por exemplo se eu sair daqui eu perco esse aqui que eu ganhei que foi bom no caso pra me colocar na arma de correr tá entendendo por isso que é bom quando tu pegou um bom aqui tu vai salva a planilha só tu vai gastar 5 de ouro pra fazer isso então tu salva em cima de outro entendeu isso é foda aí vai ser agora não tem umas moléculas vou explicar o combo já era deixa eu ver se eu compro aqui no camp isso aqui não vai dar pra mim porque eu não tenho a quantidade suficiente não vai dar deixa ver dá pra comprar esse aqui puro acho que dá quantidade não não dá não dá não comprar daqui só aqui acho que vai só aqui que tá dando do evento no marketing do evento dá pra me comprar duas vezes mais um pronto eu comprei no marketing do evento aí vamos lá modificar se não vim agora já era não o turp ele é bom também pra pve o turp você pode usar se eu não me engano eu acho que ele pega também ele é o segundo ele é o segundo melhor pra colocar na arma auxiliar tá tá mas vai parece que ele se não me engano ele vai servir mais pra pve do que pvp se eu não tô enganado depois eu perguntar pro real isso mas vamos lá vou aplicar aqui ó ele é o ah mas aí eu vou perder o crítico ao chance ali também poxa aí o que que acontece é eu poderia ter salvo aqui né galera deixa eu ver se eu consigo pegar mais aqui do evento só 10 não vai dar não usa defesa esse aqui eu não sei se pega cara eu vou ficar com esse aqui mesmo galera porque eu não peguei o que eu queria mesmo mas pelo menos esse aqui eu sei que vai funcionar tá então vou ficar com esse aqui mesmo beleza é isso aí é eu espero que vocês tenham atendido entendido aí galera beleza essa parte aqui tá aí agora só faltou só faltou eu fazer do capacete eu acho que eu peguei até a fórmula do capacete né aquela hora ó tem esse aqui que eu posso fazer ó vou comprar aqui não não façam isso não tá porque esse ouro que eu tenho aqui é só para experimentos mesmo essa continha eu ganhei foi esse aqui esse aqui é já é fazer um aqui mais raladinho aqui é melhor só que ele é mais caro né mas vamos lá deixa eu aprenderam como faz para comprar direto aqui do mercado só que se vocês comprarem na trase city vai economizar mais então não compre desse jeito aqui não só se você tiver muito apressado ó mas 16 minutos aí vai demorar demais beleza deixa ele fazendo aí tá aprendemos modificação de fórmulas né galera agora a gente vai aprender sobre mais uma coisa que é muito importante para somar ponto para somar força para somar resistência tá para vocês e é o cinto tático tá galera eu já tenho outro vídeo falando sobre cinto tático mas aí vamos lá cinto tático galera você vai desbloquear esse cinto tático se eu não me engano cara é no nível 30 de combate tá é mais ou menos isso aí eu acho que é no nível 30 de combate vamos entrar aqui ó em geral general configuração eu tenho todos esses chips que são chips tá cada chip desses eles me dão alguma coisa algum atributo tá seja ele de resistência seja ele de força né seja ele atributos que vai me dar velocidade vai fazer correr mais rápido tá então tanto eu posso fazer o seguinte eu tenho dois aqui específicos esses dois aqui ó são específicos de esses dois aqui de ataque esses dois aqui de defesa eles são específicos disso não tem como você colocar um de defesa aliás um de ataque aqui porque esse aqui é de defesa tá esse aqui é a mesma coisa não tem como colocar de ataque a mesma coisa aqui não tem como colocar qualquer um que você quiser aqui no meio aqui é tanto de ataque quanto de defesa então é um tipo de estratégia aqui que você tem que usar tá beleza ó como aqui vamos aqui ó aqui a configuração onde você vai colocar os chips tá aqui é onde você vai ver todos os chips que de defesa então todos aqui ó de defesa tá Alberto qual que é o melhor desses chips cara esse que eu peguei aqui ele é muito bom muito bom mesmo pra pvp aliás pra pve tá mas se você não tiver outro pra pvp vai servir demais tá bom então pra pve ele é excelente tá aí eu vou falar pra vocês os principais tá que a gente usa esse tá é extremamente bom né agora eu vou te mostrar outro que é melhor que esse aqui a pve tá esse aqui o que que acontece quando você tem 70% de chance de hp a mais de 70% de chance de hp 70 ou a mais de hp você ganha 10% de damage tá mas isso que ele tá no nível 1 se você upar ele você vai precisar desse item bem aqui pra você upar tá o componente avançado tá é o da cor do chip ó esse é o que é o básico que é o azul é da cor do chip eles tá esse daqui é o dourado que esse aqui de baixo que é o premium tá beleza aí pra pra upar ele eu preciso ter esses itenzinhos aqui tá pra mim conseguir esses itenzinhos aí eu preciso ter nessa bancada cadê a acho que eu não botei essa bancada não ali a bancada ó a bancada aqui ó parece um computador zinho ó tá é aqui que eu vou girar eu preciso desses cristais aqui já é outra coisa raridade cristal tá vendo como aqui pra mim conseguir pegar os chips tá cristal roxo vai eu vou poder conseguir pegar esses chips aqui ó tá todos esses chips vai sair tá mas aí eu só consigo com cristal roxo só consigo pegar aliás com cristal roxo eu consigo pegar todos tá todos tanto chips quanto esses itens aqui é pra vocês o par e o chips tá beleza se você pegar um chip repetido aí esse outro cristal aqui ó que é o azul você só vai conseguir pegar o avançado e esse básico tá e aqui também a mesma coisa você não vai conseguir pegar o o amarelo né o dourado na verdade tá beleza quais são os principais Alberto vou mostrar por aqui logo cara olha esse aqui é top pra pvp a pvp também ele é bom mas a pvp ele é muito bom tá aí cara também tem umas combinações tá esse aqui combina muito bem com esse aqui também os dois são pra pvp cara se tu pegar esses dois aqui tu é o cara se tu pegar esse aqui logo tu é o cara que até hoje eu nunca consegui pegar na minha conta principal e olha que eu já girei isso pra caramba então esses dois são muito bons pra pvp aí os de pve esse aqui ó é de ataque esses dois são de são de ataque tá pra pve de ataque aí esse bem aqui ó esse bem aqui ó ele ele é pra pve tá é o melhor que tem de ataque pra pve só que ele também serve pra pvp tá também serve pra pvp mas é mais pra pve beleza dourado pra defesa esses dois aqui ó são muito bons pra defesa ó tá são ótimos pra defesa mas também tem esse outro aqui que também é bom e também tem esse daqui também que é de hatch shot também ele também é bom também tá mas o que eu acho os melhores são esses dois aqui tá eu tenho ele na minha conta outros chips são bons porém eles vão usar eles em alguns determinados lugares tem chip aqui que você só vão usar no DH aquele evento que eu falei que você vai subir nos andares que é um esses são os principais chips dourados olha esse aqui também é bom para pvp isso aqui também é muito bom para pvp galera tá bom aí tem uns outros também que são bons mas é é mais ou menos caso você não pegue não tem aqueles lá vocês podem usar esses outros tá no caso tem esse tem esse aqui tem que ver o que que ele fala né esse aqui ele é um chip bom para tudo na verdade ele é melhor para pvp esse chip é que eu usei ele por um tempo também ele é bom também caso vocês não tem não pegue nenhum dos outros você pegar ele você pode usar ele que ele é muito bom também é eu acho que não estou esquecendo de nenhum agora os avançados cara tem muita gente que prefere usar esses avançados do que os outros tá ó vamos lá é não esse aqui não que eles são meio parecido esse aqui ó esse aqui também é muito bom para criticar chance ó muito bom para criticar o chance tá aliás muito bom para pvp galera isso aqui muita gente usa eu uso também na minha conta principal para pvp beleza é ótimo ó tem gente que usa muito esse aqui também para pv tá deixa eu ver se vocês quiserem vocês deixem aí um vídeo que eu vou falar sobre cada um desses chips aí eu acho que já tem um vídeo falando sobre esses chips mas aí eu vou falar de novo porque já tem uns novos né eu posso atualizar deixe aí comentários tá esse aqui também a gente tá usando bastante para pvp tá invencível pvp beleza é cadê o outro que era de pve o outro também que a gente utiliza muito para pve que eu mostrei que eu já tenho lá né eu tenho tô vendo ele aqui o poder é essa é é não aparece aqui porque acho será que ele tá aqui embaixo não sabia dessa será que ele já vem o cara já ganha ele no início eu acho que é isso cara porque ele não tá aqui ah não ele não aparece aqui galera porque eu já ganhei ele eu acho ah é ele não aparece aqui porque eu já ganhei tá mas eu vou mostrar pra vocês o outro que eu tô querendo que eu não tenho cadê o símbolo acho que esse aqui não esse aqui é damage redução não é esqueci como é que é o símbolo dele invencível invencível será que eu tenho esse outro chip também eu não me lembro eu vou olhar lá deixa eu olhar aqui acho que eu tenho ele não me lembro ó não 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 tenho ele não cara que merda é essa tá aqui ele ó eu não vi ele lá esse aqui galera é muito bom porque você já ganha você não precisa de nada equipou o chip você já ganha então esse aqui é melhor do que esse outro aqui ó ele é melhor que esse aqui ó esse aqui você só ganha se tiver com 70% de HP tá esse aqui você já ganha o damage bonus quando ele tá opado ele P tá mas ele é melhor pra PVE então o melhor que tem esse aqui galera beleza show de bola tá aí vem os outros também esse aqui também é bom pra determinadas coisas o é a boss board camp é pra a rk boss da rk cint também ele é ótimo tá bom demais também no caso pra PV também ele é bom só que aí você pode deixar de ganhar porque esse aqui ele aumenta a taxa de disparo da arma fica bem rápido mesmo tá só que ele diminui também a quantidade de munição que tu tem no teu carregador tá ele diminui aí é isso galera esses daí são os melhores de defesa já falei pra vocês né eu só tenho os outros né esse aqui e esse aqui são muito bons também aqui também bom aqui também tá ok eles tem algumas outras coisas que você tem que ver tá ó não não tenho esses outros aqui mas eu tenho esse bem aqui ó não não é esse aqui não ele parece não tá aqui ó aqui esse aqui ó pra defesa ótimo galera se você se vier com esse aqui ele é muito bom mesmo tá ele te dá um um damage redução a cada a cada 10% de HP que você tem ó tá ele vai somando cara é muito bom mesmo esse aqui quando tu upa ele nossa ele fica muito bom cara esse chip aqui é muito excelente se você não tiver os dois que eu falei aqui ó esse aqui só que esse foliar médio ele serve mais pra pvp tá ele é mais voltado pra pvp de defesa tá então se caso você tenha esse tenha esse e você for lá pro dh você coloca esse aqui ó tá ele é melhor pra pve beleza aqui é pra pvp aí qualquer outro simples também que é bom pra ó esse aqui também ele ajuda pra pvp também ajuda no ataque dos guerreiros também ele também é bom também pra defesa caso vocês tenham pegado ele ó esse aqui é bom pra correr bota na arma de correr tá pode botar na arma de correr que vocês vão ajudar bastante arma de correr tem que ser esse aqui ó esse aqui também é bom caso vocês tenham pegado ele também pra colocar pra defesa também ó tá quando você tiver com um hp abaixo de 60% ele vai restaurando ó regeneração de 10% tá aí tem outros também galera posso fazer um vídeo falando só sobre esse aí tem umas combinação muito boa esse aqui também é bom só tenho esse aqui só que esse aqui ele tem umas coisas aqui que ele dá o negócio do chip são isso que às vezes você precisa por exemplo tá com tanto de hp pra poder você ativar ele entendeu ele só ativa mediante alguma situação entendeu e tem outros como aquele que dá o o que direto né equipou já ganha o o item né esse aqui ó ele equipou já ganhou entendeu é ótimo tá ó eu vou até girar aqui ok vamos girar vamos girar primeiro esses aqui tá mas ainda bem que eu tenho ouro bacaninha aqui ó viu que tudo vai ouro galera é foda nesse jogo ganhei vários ó vários aqui ó ó esse aqui é bom ele é bom pra pvp esse chip aqui ó tá e também ele é bom pra pve também ele ajuda um pouco no pve também tá esse outro aqui eu não tô familiarizado com ele não posso ver depois tá esse aqui tinha umas pessoas que estavam usando ele também redução 10% explosão pra ganhar 8% de 8% explosão da também redução esse aqui também é bom galera caso você não tenha os melhores você pode usar esses outros é isso que eu tô falando muito relativo isso aí ó isso aqui tudo a gente vai upar os chips tá posso usar o de 80% aqui vai que eu pegue mais ó agora esse outro aqui ó vocês viram que eu gastei 12 mil de ouro né pra girar uma vez aqui ó peguei um dourado ó olha só que eu peguei show de bola perseverança aqui ó também de redução crítica da medida tanto bom pra pve quanto pra pvp também é isso galera isso aí caramba já estamos com 2 horas 25 de vídeo coideira mano mas é assim mesmo cara life até isso aqui foi só um porcento que eu falei pra vocês e olha lá aí vamos lá vamos ver que a gente pegou galera ó outra coisa que vocês tem que aprender ó general configuração eu posso selecionar aqui ó tá eu tenho três slots tá eu posso mudar alterar os chips né e aí quando eu quiser mudar rápido eu venho aqui clico no 2 vou fazer pvp clico no 1 vou fazer pve clico no 2 quero defesa clico no 3 entendeu tipo isso aí tem outra coisa também ó essa outra parte aqui ó é apon customização você vai customizar os chips que você quer usar com aquela arma tá por exemplo é eu quero usar um chip específico com essa arma aqui tá aí eu vou aqui ó eu equipo a arma primeiro né tá aqui equipada aí eu vou aqui em customização pronto aí já vai aqui ó aí você já percebe que já tem um core esse core aqui é a próxima coisa que a gente vai falar tá não vou falar sobre ele aqui vou falar depois eu terminar de falar dos chips tá deixa eu fazer logo isso aqui que ele é meio chatinho aí o que que acontece tempo modificação quando eu equipar essa arma se tiver ativada aqui ó custando planilha aí vai aparecer esses chips que eu botei não vai aparecer lá do geral o geral já tá dizendo geral pegou qualquer arma vai tá nele tá vai tá no geral se esse aqui tiver ativado nessa arma quando eu pegar ela vai passar vai tirar do geral vai passar para esses aqui que eu selecionar é muito bom porque você pode selecionar determinados chips para determinadas armas tá porque tem chips que funcionam melhor com outros tipos de armas tá não tem isso também tá é muita informação cara então é rifle é um rifle né um rifle de assalto vamos ver qual que é o chip que a gente pode usar aqui cuidado na hora de upar vou já te mostrar o por que esse ó é melhor tá idade não muito bacana não aqui ó mas pelo que eu tô vendo eu vou deixar esse aqui mesmo tá e esse aqui também porque eu não tenho outros ó coisa da magie bônus tá esse da magie bônus é o seguinte esse aqui ó é o seguinte aqui é bom pra usar com lança chamas tá mas só como eu não tenho outro vou deixar ele aqui o que acontece esse aqui ó quando tu tem os jogadores que tão perto de ti por isso que ele é bom pra pv mas se tu tiver na guerra né tiver na guerra aí vai ter vários jogadores perto de ti né dos parceiros né se tu tiver perto deles aí tu vai ganhar esse atributo a mais depois da mais de bônus tá aí tem aqui o porcentagem se eu subir ele aqui ó aí eu vou ganhar mais aí galera o que que acontece se você você que é iniciante você upar até o nível 5 cada chip tá bacana você conseguir upar até o 10 os principais tá ótimo não upa mais que o nível 10 tá não upa mais que o nível 10 que vocês vão gastar muitos atributos que pode colocar nos outros tá então por exemplo esse aqui eu vou também aí tô de bola aí sobrou um pouquinho aí eu posso botar nos outros esse aqui de redução de damage eu vou deixar isso aqui né aquilo que eu falei pra vocês que era muito bom aí tem um outro lá que eu peguei vou trocar por isso ó esse aqui ele não é tão bom não vou trocar pelo perseverança vai me dar crítica humanidade vai servir tanto pra pve e também me dar mais de redução também vai servir pra pvp também mas aí no dh talvez eu acho que esse daqui no dh também vai ajudar melhor no dh ó tá tem que olhar o ler ali direitinho certinho mas se eu não me engano esse aqui é bom não tá aí aí agora pra me upar esse aqui eu preciso desse daqui não ganhei nadinha tô com o sério não dá pra upar beleza então eu vou upar esse aqui será que eu não não ganhei não tá vocês viram que aqui quando eu coloco pra trocar eu posso selecionar aqui ó e ataque e controle de defesa tá os dois como eu falei pra vocês do meio da pausão vamos lá vamos upar aqui deu duas vezes beleza aí quando eu pegar essa arma vai tá com esses chips aqui tá outra coisa que você precisa saber ó aqui tá pedindo pra mim pra cá ó tá todos os chips né tem um xp aqui esse xp aqui quando tu upa isso aqui é quando tu upa os chips ou ganha os chips tu ganha xp quando tu upa os chips tu ganha xp se eu desmontar o chip eu posso desmontar o chip bem aqui galera ó mas aí eu vou ter que o que nanoplástico se tiver com nível mais alto vai pedir mais galera isso aqui é foda cara lá no meu já gastei muito nanoplástico com isso aqui quando tu tá com nível 10 nanoplástico gastar 20 mil desses aqui isso aqui é difícil demais de conseguir tá é só com os itens caro aí beleza os itens que pegam no emboss também também vai conseguir então guarda aqueles itens que pegam no emboss pra vocês fazerem nanoplástico 3 tá depois do camp tá bom e também emboss de mapas também dá algumas coisas ó e nanoplástico nível 2 tá nanoplástico nível 2 e nanoplástico nível 3 que gasta tá então tome cuidado não fique desmontando os chips toda hora não tá porque aí vocês recuperam o material e podem colocar em outro entendeu é só quando vocês pegaram o chip melhor pegou o chip melhor você botando tá bom é isso tá aí sim Alberto aí eu pego XP aqui o que eu ganho vem bem pra cá ó tá deu coisa de XP aí vocês vão vai escolher qual que vocês querem tá tá precisando de mais resistência e damage redução tá precisando de ataque power todo mundo quase só vai aqui ó no ataque power damage aliás no damage bons tá aí você vai upando tem um mais um aliás não tem mais nenhum aí quando chegar no nível dois aí eu ganho mais um aí eu vou upando entendeu aí vai ó vai ter várias coisas aqui você vai pular tá você vai ter várias coisas aqui pra você ganhar beleza galera é isso galera essa parte dos chips já mostrei como desmonto chips já mostrei os melhores os melhores chips assim bem rápido né falando aqui bem rápido dos chips outros mas eu posso me abordar isso aqui muito mais vezes falei da planilha de customização se eu quiser mudar a arma posso colocar aqui galerinha ó na leis posso usar outros na leis tá ou posso usar os mesmos também tá se eu quiser deixar mas aqui ó ó ué suficiente mutation core eu não tenho mutation cores pra mim pra mim colocar na minha arma é de coisa por isso que não tá aparecendo entendeu porque tem que ter o mutation core pra te colocar na arma pra te poder conseguir fazer essa planilha de customização tá beleza eu vou voltar ó eu vou provar pra vocês isso aí que eu falei e vai aparecer quando eu colocar essa aqui vai pro geral ó ó viu que mudou ó mudou aqui ó tá lembra que eu coloquei o o o ourozinho lá né ó quando eu clicar aí lá ó apareceu o ourozinho aqui ó é aquele de ouro lá ó de ouro não de o dourado o perseverança ó tá e aí quando eu coloco aqui ó porque essa daqui não tá ativado o geral dela ó geral tem aliás o customization dela é o customization tá não tá ativado aí tá indo só pro geral tá aí se eu colocar a arma que tá personalizado lá aí ó tá ativada a planilha tem que tá com esse bichinho clicado tá se eu desclicar aqui ó se eu desativar aqui ó vai pro geral tá ó clicou entenderam já né galera então isso é muito importante pra arma de correr tá arma de correr porque você vai colocar todo todas as coisas de correr só que eu não peguei o chip de correr né e não tem como eu mostrar isso aqui pra vocês ainda ainda tinha que ter o core mas eu não tenho nenhum core não tenho nenhum core pra colocar em arma arma ah eu tenho esse aqui tenho tenho tá aí eu tenho esse aqui ó posso colocar deixa eu ver ó clic chance e redução de damage pro pro humanoide aí só se eu estivesse correndo do do humanoide aqui né que ia ajudar porque galera se é uma arma de correr não é uma arma de ataque é uma arma o que? você vai precisar pegar o que? é redução de dano então tudo que tiver de redução de dano vai ser bom ou então de correr né se tiver alguma coisa de correr vai ser bom se tiver alguma coisa que te aumente a tua a tua energia de correr é bom também entendeu? a energia é o que que eu tô falando? é aquela barrinha que te cansa né tu vai correndo correndo aí tu vai ficando cansado né eu esqueci qual é o nome que se dá pra isso mas é isso é o teu é como se fosse um vigor não né o vigor não é outro nome tá mas é isso vocês entenderam então eu posso botar essa daqui porque redução esse de critic chance não vai fazer grande efeito porque eu não vou tá batendo com ela ninguém tá mas se eu quiser bater em zumbi com ela né tá aí eu vou colocar isso aqui beleza então vamos logo falar dos cores né já passamos aqui pros cores vamos logo falar dos cores tá aí então esses cores galera esses é tipo essas cápsulas né elas te dão efeitos tá são efeitos de gelo efeito de fogo efeito é de ácido efeito de raio tá de eletricidade no caso vamos falar assim então é isso então eu equipei o core aqui ó você pode ver que é um core de gelo né tem um core de gelo aqui tem todos os elementos aqui ó tá aí ele fala o que que ele combate né de gelo ele combate os zumbis que tiverem em chamas tá os zumbis que tiverem em chamas que ele tiver com esse atributo aqui ó bridge stones né você vai combater com o core de gelo tá aí o que que acontece deixa eu ver bem aqui deixa eu upar logo eles eu vou mostrar logo pra vocês como é que upa ficou aqui ó aí eu vou colocar o outro que eu tenho né e aí eu vou conseguir upar com esse item bem aqui ó esse item bem aqui vocês vão ganhar vocês vão ganhar esses cores esses itens aqui fazendo todas as missões que tem o nome mutation todas as missões que tiver o nome mutation vocês vão ganhar aqui não tem o nome mutation é o cristal a cristal tá a cristal hunt a cristal hunt ela vai te dar também o é a principal que te dá esses itens aqui te dá esse aqui te dá esse aqui tá mas aí as que tiverem mutation vocês vão ganhar os cores tá aí é a mesma coisa core azul né azul aliás tem um tem um comum também porque eu não tenho nenhum comum aqui o comum é o verdinho tá é um verde aí tem esse outro aqui que é o core azul né fundo azul na verdade e esse outro core que é o core avançado que é o fundo roxo e tem também o core com fundo dourado tá que é o core bem caro se tu pegar um desse aí nas missões mano tu botar pra vender tu vai ganhar muito ouro velho ou então pra usar né pra te dar um dano bacana tá aí aí eu posso absorver esse aqui que já vai direto esse aqui é pra fazer isso aí tá e aí o que que acontece você pode absorver os cores aqui também ó ligar esse aqui com o fundo desse aqui azul ele te dá 25 desse aqui ó tá esse item aqui ó esse como é que é é mutation droplet ó mutation droplet tá aí se eu pegar ele desse aqui dá 100 ó tá ele fica tipo uma gotinha aqui ó tá dá 100 desse aqui ó eu não vou usar ele não como vocês são iniciantes não usem essas coisas pra tá absorvendo não tá usem esse aqui mesmo ó como vocês vão estar no nível baixo mesmo aí vai usar pouquinho tá a menos que vocês podem usar os comuns que são os fundos verdes tá é porque galera nessa continha eu nunca fiz um cristal hunt com baixo beleza aí ó vamos lá eu vou upar aqui ó vai passar pro nível 2 aí o atributo aqui ó também vai upar ó além de upar esse atributo aqui que eu tenho na no item eu posso ter até esses adicionados atributos eu posso ter até 3 aqui galera tá posso ter 3 aqui ó pampa na verdade galera eu posso ter 4 posso ter 3 desses daqui que são comuns eu posso ter um avançado bem aqui no meio ó tá o avançado eles são muito bom praticamente quase todos são muito bons mas só que eles são fixos tá você não quando você upa o core você não aumenta ele eles são fixos agora esses aqui aumentam ó tá aí vocês também aumentam isso aqui quando upa o core vocês desbloqueiam os especiais que tem aqui ó esse core ele só vai até o nível 5 tá mas o core avançado ele vai até o nível 9 tá aí o core que é o SSR que é o dourado ele vai até o core até o nível 12 tá aí eles vão desbloqueando um monte de coisa tá muito bacana aqui ó aqui vocês podem olhar né o que que vai upar em quais níveis ó até o nível 5 ó vai upar esse área é slash o slash damage ó que é aquele que eu falei lá pula e bate né o do core né é esse que vai aumentar você colocando a espada né o do core tá o slash damage do core aí você vai ganhar aí ó até 180% aqui a mais de conseguir isso aqui tá aí ó redução de danos vai até 4% também aí desbloqueia no 5 porque essa outra função essa outra atributo aqui é bom também tá é isso aí pessoal tô de bola e também vai ouro tá tudo aqui nas apontadoras então tá aí ó aí se quiser continuar o pano vai aqui aí vai botando aí vai aumentando ó e já precisa de 3 desse ó tem que ser do mesminho tá 3 desse ou então você pode usar um desse aqui ó esse item aqui galera esse tipo de cápsula ela é neutra você pode usar ela em qualquer cor que você quiser porém quando você utiliza ela a primeira vez galera ela vai virar um desse aqui ó tá ou seja quando você desmontar você não vai pegar ela de volta tá ela vai virar um desse aqui tá às vezes pode usar como estratégia pra tentar pegar algo melhor porque ele vira qualquer um aleatoriamente ele vira qualquer um desses outros às vezes você usa esse aqui aí você desmonta e você com esse o que você usou desse aqui você pega um core melhor do que você tá usando tá eu já fiz isso beleza mas é isso aí então o que que acontece Alberto eu vou usar esse aqui não calma aí mano não usa esse aqui não deixa guardado lá pra frente tá ou então você vai usar ele nos cores principais que eu vou falar já já pra você tá mas é bom que vocês deixem ele guardado porque vocês vão precisar os cores principais aí pode arrochar mas esses básicos aqui não façam isso tá não façam não cometam mesmo os erros que a gente que quando acabou de lançar a gente fez isso tá muita gente fez isso tá e Alberto onde é que eu consigo esse core bem aí que tu me mostrou né esse neutro onde é que eu consigo ele né onde é que eu consigo isso aqui tá bem aqui ah não fala aí tá esse core bem aí tu vai conseguir ele quando como tu é iniciante quando tu for lá pra cidade da ARK City né tu vai ganhar ele lá em algumas coisas porque essa cidade de ARK City deixa eu ver se eu mostro ela no mapa aqui pra ti ela fica localizada bem por aqui assim ó ela ela tá bem aqui assim galera ó tá aqui ó tá aqui ela aqui ó tá ela é tipo uma base subterrânea em cima da água é em cima da água que eu acho que é subterrânea assim embaixo submersa ah é ela é uma base submersa tá é gigante lá tu olha aqui pequenininho mas lá é gigante cara então lá tu vai fazer várias missões eu já tenho missões fazendo lá tá e aí tu vai ganhar um monte lá aliás quando tu for iniciante tu vai ganhar várias daquelas seringas lá vai guardando elas tá aí outro lugar também pra te pegar elas tu vai aqui nos cores vai aqui ó oh perdão vai aqui em core tá é onde tu vai equipar aí tu vai bem aqui aliás em X-Charge Shopping ó aí aqui tu consegue comprar ó cada uma dela custa 400 desse aqui isso aqui tu vai conseguir pegar aí nas missões tá vai conseguir pegar ele lá em RK City na na Crystal Hunt tá vai pegando esses itens aí beleza e aqui são aqui tem uns básicos eu vou mostrar ali tá e aqui tu pode pegar isso aqui é 3 mil ó tu pode tu pode escolher qualquer um desses aqui que tu quiser ó tá aqui é bom aqui é bom pra te pegar só que ele tu vai pagar 50 mil de ouro galera ó 50 mil de ouro aí tu tem que ver se na trade o que tu vai pegar não tá mais caro porque galera não tá mais barato porque se tiver mais barato aí não vai compensar não tá eu assim se eu fosse vocês eu deixava pra comprar só isso aqui tá a menos que eles façam um lançamento e venha pra cá aí sim aí lá lá na 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 Trad City tá carão tá mais de 50 mil tá 100 mil de ouro aí vocês podem me pegar aqui que vai compensar tá agora não sendo isso peguem só desse aqui porque vocês podem usar em qualquer um que vocês quiserem menos no dourado no dourado não tem desse aqui eu acho que eles ainda vão fazer ainda mas se esse aqui pra te pegar é 400 dourado eu acho que deve vai tá saindo aí acho que uns 100 mil de ouro e uns 10 mil desse aqui eu acho não sei mas é isso então é aqui que vocês vão tá pegando aqui ó vocês vão tá pegando cores mesmo tá aqui vocês tem chance de pegar os cores dourados só que aqui é um gacha galera é um gacha pega qualquer um aqui ó avançados e aqui são os outros galera ó aqui ó aqui ó aqui os comuns galera ó esses comuns vocês conseguem equipar eles em qualquer arma que vocês quiserem tá vocês conseguem equipar eles em qualquer arma aí galera ó beleza qualquer arma porém esses outros aqui ó azuis eles tem as armas específicas que vocês conseguem colocar tá uns vocês conseguem colocar em armas pesadas outros vocês conseguem colocar em armas leves outros vocês conseguem colocar em auxiliar aliás em arma não de fogo né armas brancas tá é isso nem shield nem armadura não pega core tá só pega em armas tá beleza é principais alberto qual que é cara os principais daqui é é vamos lá por armas tá é principal de arma de metralhadora né de rifle é assalt rifle ou smg que é submetralhadoras esse aqui galera ó é o principal é o principal galera é muito muito bom pra tudo galera pra tudo pra pvp pra pve pra tudo esse aqui é muito top galera beleza senão você vai arrepender pegar esse aqui ele é caro pra cacete pra vender na trade é 100 mil se tiver na época do dh galera esse aqui ele vai estourar nos 120 mil é o máximo que dá pra vender tá ele é muito bom mesmo pode pegar aquelas aquelas seringas neutras e colocar palpar ele tá assim você vai gastar bem menos tá você fazendo isso tá então pode gastar as seringas todinha nesse aqui logo primeiro tá depois vocês podem pular pra cá pro eu cara aqui porque aqui tem um da shotgun tá tem um da shotgun aqui também só que o da shotgun ele as vezes ele fica até mais barato do que o lança-chamas só que como vocês é iniciante vocês vão precisar muito do lança-chamas entendeu então esse aqui vai ficar como arma principal pra vocês é o pá logo pra pvp pra pve que vai ajudar muito tá e aí o segundo vocês pegam pro começo com o lança-chamas que vai ajudar muito vocês nas missões nas missões pve que vocês vão precisar necessitar demais do lança-chamas tá então pegue o pence aqui em segundo plano tá muito bom aí vocês pulam depois pra qual pra o da shotgun tá aí esse aqui esse aqui pra shotgun ele é muito bom pra pve mas eu não gosto muito dele pra pvp tá mas ele é bom também se você conseguir acertar com ele que ela atira muito rápido tá o que eu gosto mais pra pve esse aqui pra pvp com a shotgun é esse aqui ó tá acho que gosto muito dele pra pvp também tem esse é o de arce aí tem aquela questão né tem a questão de que é por exemplo tem é o core ele vai combater o zumbi que for compatível ali pra ele né o melhor que for compatível ele por exemplo como eu mostrei pra você naquela hora o de gelo vai combater o de fogo né e o de fogo vai combater os zumbis que são de esporos né os zumbis que são de esporo eles ficam tipo com é tipo como se fosse um pólen pólen dessa cor aqui ó laranja né parece que eles estão pegando fogo mas não é o de pegar fogo na verdade eu não entendo isso porque que o de pegar fogo não fica pegando fogo eles só ficam eles ficam normais assim não dá pra te eles estouram eu acho muito da hora eu acho é o que eu mais gosto né de destruir porque na hora que fica tirando nele ele explode explode o esporo dele entendeu acho muito da hora muito massa mesmo pois é aí tem esses que são o de ácido né o zumbi ele tem um tipo é tá aqui ó tá bem aqui ó falando aqui ó esse tipo de tem aqui jogando isso e aí tu acaba aqui vai vai ficando mais lento né tu vai andando mais lento que fica infectado é tipo de infecção tá isso aqui beleza é o de gelo já o de raio né falta o de raio deixa eu clicar no de raio aqui ó esse de raio é o que vocês vão mais pegar pra o do rifle de vocês tá vocês vão pegar muito esse aqui ó vocês vão conseguir upar ele primeiro tá ele é bonzinho pra substituir ele é bom mas só que esse aqui é o melhor tá esse aqui vocês vão raridade pegar ele não vão conseguir pegar ele assim tão fácil por isso que eu falei pra usar seringas neutras tá mas esse aqui não esse aqui vocês vão conseguir pegar bastante não use seringas neutras negras tá ele é bonzinho aí no início tá ele vai combater esse daqui ó é tipo como se o zumbi estivesse congelado entendeu eles são cristais na verdade é um zumbi que tem cristais vocês vão combater eles com o raio que são esses aí é isso aí galera então às vezes galera se você tiver por exemplo um desse aqui é um exemplo tá se tiver um desse aqui nível um tá deixa ver não não vou dar esse exemplo aqui não vou dar esse com esse tá às vezes galera quando vocês tem esse com aquele dali quando vocês tem um zumbi que estão com isso aqui ó tá às vezes vocês com esse aqui mais o pá do que esse vocês conseguem dar o dano maior tá porém às vezes não tá se você tiver com mesmo nível como esse aqui é o item que combate ele mesmo ele tendo às vezes um nível mais baixo do que o melhor que você tiver que esse aqui ele vai conseguir matar o zumbi mais rápido porque você está usando o adequado para isso entendeu tipo isso beleza acho que vocês entenderam aí aqui são os cores avançados né são caríssimos esses cores tá esses cores aqui vocês conseguirem pegar ele lançar granadas galera show mesmo esse aqui para colocar na espada ele não é tão bom assim mas ele dá um efeito de fogo que todo mundo gosta bacana esse aqui é para colocar nas pistolas nas duplas pistolas também muito bom para fazer dh aí Alberto como é que eu faço esse gasto é só gastando dinheiro não é quando tu vai lá para o ARK o boss ARK City tu pode conseguir ganhar isso aqui que é o energy cell esse energy cell aqui tu consegue pegar lá ou então comprar ele é caro ele é 100 sol para conseguir comprar um desse não recomendo não galera esse aqui é um gancho roubado é muito foda esse aqui mas a gente conseguir mesmo pegando as missão quando tu for fazendo as missões do ARK City também vai ganhar alguns desses aqui não gasta ele fácil não galera espera aí pelo menos 50 para começar a fazer esse gancho aqui vai pegando lá no boss ARK City já tem vídeos mostrando como é faz o boss e esse item aqui também vai gastar aqui o mutate on gel vocês vão gastar fazendo as missões também beleza eu estou comprando no mercado beleza então é isso já mostrei os dois como que é os dois aí aqui tem a opção de você girar uma vez só olha eu tenho um aqui vamos girar só para vocês ver como é que ó opção de girar uma vez só tem um energy cell e um muito decora que vocês vão economizar perde um a menos só economizar um aqui ó mas aqui é para girar de 10 ó tá beleza já tenho aqui né não tá aí esses são os cores tá galera tudo voltado para os cores aí é outra coisa cara que vai fazer você ficar muito mais forte tá bom é tem mais alguma outra coisa deixa eu ver vamos recapitular falei sobre modificação de fórmulas na máquina de fórmulas usando ARD falei sobre modificação de armas e armaduras que é esse ah os atributos eu nem mostrei para vocês né para onde é que eles vão isso eu não coloquei deixa eu colocar aqui vou usar a planilha aqui aquela lá que eu fiz para pv vou usar essa daqui por enquanto vai sair mais barato eu vou pegar não tem aí lascou aí não vou mostrar pegar outra arma aqui logo a 12 mesmo aí quando vocês girarem para cá para baixo vocês vão ver os atributos aqui ó aqui tudinho ó descalço comunidade aqui tudinho tudinho aqui ó painel visão que aparece desse jeito aqui tá então aí vocês vão ver o core já está equipado os acessórios o core aí a modificação de fórmulas a gente falou né aí tem a modificação de fórmulas aqui ó que é que a gente eu não mostrei isso aqui mas eu mostrei da usa né então tá lá da usa é a mesma coisa tá mesma coisa entre aspas né e às vezes dá uns atributos diferentes aí tem aqui ó o bônus dois acessórios das cores dos acessórios do nível dos acessórios tá aqui mostrando tudo ó tá aí a modificação de armas que é essa aqui agora né tudinho tá aí lembrando que você pode colocar quando você tiver com o nível isso aqui faltou eu mostrar pra vocês o pano acessório é assim galera ó colocamos parafuso aqui vai o pano vai subindo de nível tá ó e esse quando 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 você tá no nível 7 do acessório você coloca um desse aqui você ganha um bônus ó de efeito durante 30 minutos tem uma tecnologia do camp por isso que eu falei que era bom você estar no camp tá porque tem uma tecnologia individual no centro no camp você ativa ela fazendo doações pro camp tá você tá fazendo ganha mais 10 minutos aqui de bônus tá então chegou no nível 7 dos acessórios quando coloca mais um parafuso você ganha um nível a mais durante esse tempo tá ó eu tô no 7 aí eu vou clicar aqui ó eu vou subir pro 8 aí tô 7 mais 1 8 até esse esse tempo acabar entendeu bacana isso né pois é esses acessórios esses parafusos que tiver com esse reloginho bem aqui embaixo vermelho é porque você não ganha isso aqui porque eu desmontei o acessório e ganhei ele tá quando você desmonta os acessórios eu esqueci de mostrar isso né você também pode farmar o o item deixa eu mostrar como é que faz só que vocês que são iniciante cara não desmontam muito acessório não tá só quando você já tiver com os acessórios de vocês tudo roxo então pelo menos tudo azul aí vocês podem até tentar mas aí vocês esquecem que quando vocês fazem os anos ganham os scraps quando você tiver mais lá em cima vocês vão precisar desses scraps tá então é importante saber isso também mas também é importante o nível do mod então também é bom vocês desmontarem alguns tá então aí eu posso vir aqui e desmontar aqui ou então e na máquina de na bancada de desmontar ó eu equipei o core aqui ó da arma e aparece aqui ó tá aí quando você vai batendo no ó o efeito do core é muito massa mano os efeitos de bola cada core tem o seu efeito tá é cadê a bancada aqui ó essa aqui é a bancada de conserto né aí você pode consertar as coisas aqui ó tem um delicado que é mais caro às vezes gasta as mesmas coisas de você fazer outra você tem que ver se realmente vai compensar tem um simples que você vai gastar só mil dólar tá também você pode consertar com nanoplástico também mas economize nanoplástico de vocês tá no início cara você tem que economizar tudo na verdade até o new dólar só que o do dólar é fácil você conseguir você pode farmar ele pegar o sangue do zumbi e vender carne também dá para vender mel também dá para vender várias coisas é aqui em desmontar eu posso desmontar o acessório aqui quando vocês já tiverem trocado todos esses aqui básicos vocês ganham nanoplástico também desmontando ele se desmontar aqui ganho nanoplástico aí esse aqui se eu desmontar por aqui também se eu tivesse com esse aqui nível não é o nível aqui do acessório esse aqui é nível 1 que é o nível comum dele é o nível que a gente bota os parafusos se eu quiser desmontar esse nível por exemplo tivesse aqui no 10 eu ganhei um melhor por acaso eu quisesse desmontar uma parte para tirar alguns parafusos e colocar em outro aí eu ia desmontar nível só que esse aqui está no nível 1 por isso que não está dando agora se eu quiser destruir o acessório para pegar parafusos mexer nk eu coloco aqui e coloco para desmontar pronto desmontei aí vai sair aleatoriamente de 1 ou 2 aí tem uns outros que saem de 5 a 15 os azuis dão mais dão até 45 né dependendo do nível como dele então o jogo é complexo mesmo tá então é isso aí faltou falar isso nos acessórios né então tá aí vocês tem que upar os acessórios dessa forma né aí falei da fusão já também né direitinho né é quais são os modos que eu coloco para ficar mais em cima aberto aí é o seguinte aí tu vai upar primeiro esse estoque aqui ó opa peraí aqui é para transferir o nível tá não é esse aqui não é aqui 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 é para você vai upar primeiro deixar um pouco mais alto esse aqui do estoque porque ele te dá o ataque power né e aí o segundo tu vai deixar ó caso tu queira ele ficar melhor no pvp aí tu pô logo esse aqui ó deixa ele um pouco abaixo desse outro aqui tá melhor no pvp aí porque eu não tenho o musley cara mas ele vai dar a mesma coisa ó esse aqui ele vai te dar damage bônus ó tá aí caso tu queira fique melhor no pve né com um pouco mais de damage bônus aí tu pensa aqui ó que ele também te dá criticar o chance mas é menos né aí tu pensa aqui logo tá deixa esse aqui melhor na na verdade eu acho até melhor vocês uparem logo melhor mesmo esse aqui tá não sei que vocês queiram realmente ficar bem melhor no pvp no extremo né vamos lá mesmo que seja só um pouquinho de crical chance né vocês vão para isso aí beleza é isso aí o da o da arma pesada aliás o da arma de da mão da auxiliar tá é vocês vão para esses dois aqui melhor tá esse aqui vocês vão para melhor ainda do que esse aqui tá é porque eu não tenho é o que eu tenho aqui esse outro aqui que que acontece a auxiliar galera esse que é o que está o ataque power é é é uma coisa assim mais que estratégica porque tipo assim ó você vai upar ele de forma porque você vai pegar o ataque power aqui ó tá só que aqui na arma auxiliar galera vocês tem uma porcentagem tá ó ele não vai por exemplo o máximo dele ó por exemplo vou tirar ele daqui pra vocês verem aqui o negócio tirar ele aqui ó ele aqui ó ele tem um ataque power de 84 tá é o ataque power total só que quando você equipa ele na auxiliar ele não vai ficar com esse ataque power ele não vai te dar esse ataque power na principal ele só vai te dar a porcentagem que é aquela que tava aparecendo que é esse aqui ó tá essa porcentagem aqui entendeu é isso que ele vai te dar a mesma coisa do critical chance tem a porcentagem aqui ó 10% de ataque power 25% de critical chance 10% damage bonus tá 25% damage bonus e mix direction tá que esse mix direction aqui é quando o cara estiver atirando e algumas balas se perdem tá ela não pega niti tá é isso beleza é então é isso então você vai quando você upa aqui o que te dá ataque power ele vai subir ele vai subir esse ataque aqui ó tá se você upar ele de forma a você conseguir pegar mais um de ataque power que não seja passar ali do nível 13 por exemplo né porque aí tu poderia colocar na arma principal entendeu aí arma principal ia te dar logo direto entendeu então é uma forma é um jeito estratégico eu vou ter que encerrar o vídeo que eu já falei demais minha garganta já tá já deu tá tem mais coisas que pra falar pra vocês mas eu vou tentar resumir aqui o máximo então é isso culpa esse aqui de forma estrategicamente pra te pegar mais um tá mais um de ap aqui ó pra ficar com 9 no caso mas aí o que que acontece ó tô com 84% já que vai 10% eu preciso upar ele aqui eu acho que mais acho que mais se eu colocar aqui pra ficar com 91 eu acho que vai subir lá o ataque né eu acho que eu não tenho o scrap suficiente mas só pra vocês entenderem o que eu tô falando vamos lá não tem não tenho não tenho infelizmente eu não tenho não vou poder mostrar que eu não tenho mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer caso vocês vão upar ele pra pegar mais um ataque power lá no principal e vocês upor muito o nível dele né nossa absurdamente poderia ter colocado em outro e ter ganhado mais que eu poderia ter colocado nesse aqui que dá o ataque power da principal entendeu ia ser melhor então eu coloco nesse aqui em vez de colocar lá no outro entendeu ou então posso até colocar nesses outros que me dá damage bonus critical chance dependendo dos níveis que eu conseguir subir ele com os níveis que eu subir o outro lá pode ser que seja melhor do que ataque power entendeu tem isso aí também que vocês tem que ver ou então vocês podem colocar nos esses outros dois também que vai te dar também aumentar a porcentagem lá do critical chance do damage bonus também você tem que observar isso tem que upar e observar para ver se vai lembrem que tudo isso tudo gastar no jogo para você desmontar esse nível aqui você vai gastar new dollar para subir os níveis você vai gastando new dollar observem isso aqui gasta new dollar meu amigo tudo gasta demais já falei sobre as coisas dos acessórios a principal aí ficou faltando só o capacete aqui beleza para você ficar mais forte você que é humano você tem esse antiséptico aqui e você vai ganhar 10% 15% de damage infectado muito bom para quando você estiver fazendo as suas missões pve toma ele aqui não serve para pvp toma para pve você vai ganhar você vai ficar mais forte durante 10 minutos todo tempo humano como eu costumo brincar eu sou alcoólatra porque isso aqui é álcool aí toda hora fica tomando a garrafinha no boss camp isso ajuda muito não perde no boss camp é um buff que tem só para quem é humano quem é revene não tem esse buff aqui tem outro tipo de buff tá beleza os equipamentos né cabeça armadura que você tiver usando do seu nível vai subindo de nível aí vai mudando entendeu aí vai ficando mais forte isso aí é o óbvio né galera é o óbvio tá aí o shield também é a mesma coisa tá o pano é o óbvio tá a arma auxiliar chegou no nível melhor que o bastão pega outra lá coloca aqui entendeu esses equipamentos é isso todo mundo sabe né precisa nem falar vai comprando equipamentos melhores tá aí o iniciante ele precisa de uma shotgun ele precisa de um rifle um rifle né caso fosse é aliás vamos lá caso fosse a biote rifle aqui claro que seria melhor né mas se não tem é assim mesmo mano tá é f2p assim sofre mesmo então é isso aí é shotgun é rifle de assalto né é e o que que tá faltando aqui pra mim tá faltando uma coisa aqui que o iniciante precisa que eu já até falei é o que o lança chamas galera muito muito importante galera antigamente galera não tinha lança chamas antigamente era o é o lança granadas tá que era que servia pra hordas a gente fazia muito com lança granadas as hordas tá só que agora que tem o o lança chamas ó já vou mostrar tradcity ó aqui tradcity simplesmente tradzone são os camps que se inscreve na tradcity aí você vai lá no camp lá tá beleza aqui até parece o prefeito do camp se você gostou do camp quiser participar você chama ele aqui no privado aí conversa com ele mano deixa aí me dar uma oportunidade no teu camp e tal tá beleza é isso aí ó aqui eles dão desconto vai olhar aqui ó e às vezes eu tenho uns que não botam que são caniga né aí olha só esse aqui ele te te deu um desconto tu compra eu comprar 3 mil aqui tu vai ganhar esse desconto tu vai ganhar esses itens de volta é ótimo esses itens são raros ó tem exclusivo aqui do minerador ó tá dois itens são exclusivos do minerador esse outro aqui ó ó tá dando comida aqui né uma comida que tem um buff bacana só que esse aqui tá melhor cara só que aqui tu tem pra te ganhar esses aqui ó tem que comprar nove mil esse aqui só três mil se tu for comprar mais do que isso tu pode dividir tu pode comprar um tanto aqui depois vim aqui comprar outro tanto tá é isso aí vamos nesse aqui logo eu vou eu vou tentar mostrar pra vocês um lança chamas tá vou tentar comprar ele pra essa conta aqui tá faltando tá bom galera importante dizer que quando você passa 15 dias sem jogar você ganha um título world hero um world hero galera vocês ganham várias coisas vocês ganham lança chamas durante só que ele tem um tempo pra vocês conseguirem usar é durante sete dias vocês ganham um dronezinho de coisa também pra durante sete dias também tudo durante sete dias até também um card VIP de graça vocês ganham durante sete dias também os benefícios só não ganham sozinho tá mas os outros benefícios ganham então às vezes seria bacana pegar o world hero vocês também conseguem pegar essa skin aqui com o world hero aí tem que ficar 15 dias offline entendeu 15 dias sem jogar quando você volta e ganha XP tem outras missões lá que vocês vão ganhar ouro vocês vão ganhar várias coisas fórmula chari várias coisas tá aí tem que ver se vai compensar ficar 15 dias sem jogar caso você esteja retornando você já deve ter pegado né tá vamos lá em vamos em lança chamas ó os lanças granadas a gente usava muito antes que era esses bem aqui do inicio do jogo esse esse e esse aqui nossa era nostalgia quando olha esses bichos aqui mas aí ninguém usa mais eles cara agora a galera mais usa esses biotes lança granada biote mas como você vai ter que comprar alguma coisa né eu recomendo que você compre o lança chamas porque ele vai te servir em todo momento esse aqui vai te servir mais pra fazer invasão de camp né e pra fazer algumas missões que você a nível baixo ainda não vai fazer então não precisa você comprar isso aqui não tá só vai comprar isso aí quando você tiver com ouro sobrando aí de boa tá então vai ser o que lança chamas essencial cara tá essencial venha logo aqui caso a conta que você tenha você tem a fórmula desse aqui tá aí você compra desse ele vai te dar se a fórmula tiver upada lá você pode upar a fórmula e você vai ganhar mais dano nesse aqui ó que era o antigo o primeiro que saiu lança chamas primeiro tá ó o C é o mais top cara só que ele é caro tá aqui tá barato cara porque tem o outro lá tá se você tiver a fórmula desse você pode comprar um desse aqui ó tem até dano mais infectado cara ó é 200 mil de ouro também ou você pode comprar um snow cara que já te dá 12% de damage olha esse aqui tá muito bom cara show de bola mais barato vai te dar um ótimo ó jogador iniciante cara ele não precisa de tanta coisa pra PVP não beleza ele vai ganhar um monte de coisa que vai te deixar forte pro PVP então é essencial se tu pode comprar snow tu compra agora se por acaso aqui ele lança chamas se ele tivesse um dano de infectado assim mesmo absurdo aí eu compraria ele tá mas aí como esse aqui tá com 21.4 tá muito bom talvez até tenha outro aqui melhor tá vamos ver se a gente pega o devastade aqui mais outros bônus ó vamos ver se tem algum com devastade aqui acho que não tem nenhum é difícil pegar não tem tá mas vamos ver o bônus ó tá ali a mesma coisa ó esse aqui ó só 12% cara ó só 12% esse aqui 3% da magia animais só 12% também que é o da skin 12% da skin apenas ó então esse aqui mesmo galera é o mesmo dono aqui ó 4 estrela tá no máximo de estrelas compre sempre o que tiver com o máximo de estrelas tá aí dependendo se o que tiver por exemplo se eu tivesse um com 3 estrelas ele tivesse com esse dano bem aqui de infectado tá e por exemplo é um exemplo esse aqui por exemplo tivesse com 3 estrelas tá e ele tivesse com esse daqui de infectado mesmo assim eu ia comprar o com 3 estrelas aliás perdão o contrário se tivesse com 4 aquele eu tivesse com 3 estrelas eu preferia comprar o outro tá porque ele tá com danos infectado muito muito bom tá ele tá com o que é cadê tá com 21% de dano infectado cara então como é uma coisa um item pra pve pra horda então vai te servir pra caramba além disso ele ainda tem damage infectado vai servir pras aranhas vocês começarem a fazer missões que tiver aranha tá e damage humanoide master crazy também então ele tá excelente esse aqui tá se ele tivesse um devastade aqui ia ficar muito bom cara mas eu acho que não tem nenhum que tenha deixa ver se esse aqui tem devastade esse aqui ele tem o mas é o coisa da skin dele tá ó esse aqui tá com 90 de ataque power ele 39 15 tá do mesmo jeito então pode comprar esse comprar o snow mais barato ó ele só perde lá pro outro que tem dois a menos de ap tá do que o outro lá mas mesmo assim como dá margem dele de bônus aqui tá mais barato tá mais vantajoso comprar isso eu compraria esse aqui tá mas aí se você tiver pensando também usar no pvp você pode comprar o outro tá pode comprar esse aqui que é o ce tá e ó não na verdade galera ele tem damage infectada aqui também ó então tá bonzinho aí se você quiser gastar um pouco mais você comprou esse aqui já vai servir pro pvp já vai servir também pro pve tá tá bom também porque ganha mais dois de ap como eu falei para vocês cada um de ap é como se fosse quase 5% de damage infectado tá ou as outras coisas tá então é tá ótimo beleza mas eu como eu queria economizar ouro eu poderia comprar isso aqui também e ajudar só que o snow ele só funciona em mapas de gelo tá galera tem isso aí tá o snow só funciona em mapas de gelo aí por causa disso né você poderia comprar mesmo o ce que tem um damage infectado aí se esse aqui não tivesse damage infectado aí comprava o outro tá e tá quase o mesmo preço né na verdade não né 60 mil de ouro a mais beleza mas isso vocês só vão comprar esse se vocês tiverem a fórmula dele tá se vocês não tiver a fórmula dele e nem desse aqui compre esse aqui porque esse aqui tá melhor esse aqui ó mesmo sem skin galera ele tá melhor só que ele é caro tá ele é bem mais caro tá mas aqui ó 94 de ap galera beleza aí ó isso aqui também tem dano infectado tá muito bom desse carinha aqui ó tá nebi o nome dele aqui ó tá muito bom esse aqui com damage infectado ó tá eu juntaria um pouquinho mais de ouro e compraria logo esse aqui se eu não tivesse a fórmula lá do outro tá com cinco estrelas também ó tá excelente esse outro aqui 94 94 também tem damage infectado mas tem menos ó tá aqui tem mais damage infectado compraria esse aqui tá porque tá mais caro 94 critical chance 44 44 damage bonus 20 29 4 é porque isso aí por caso vai variar de jogador mesmo da mesma coisa variar de jogador tá o cara coloca qual valor que ele quiser vender né aí ó tá mais barato tá melhor esse aqui beleza compraria esse ó é isso aí tem as skins né mano as skins ó snow olha só quanto é que vai mano quase um milhão véi tá quase um milhão aí depende do servidor que você tá tá pessoal ó esse aqui já tem um devast top é top dos top esse aqui ó olha aí ó tanto de damage aí ó top dos top mano ó tem um devast tem esse outro tá muito o mesmo dono só que aí você vai ter que desembolsar tudo isso aí só que mano é uma arma dessa aqui compensa sabe por quê porque tu vai usar ela mano o jogo pra praticamente o resto da vida do jogo porque tu pode ficar recuperando na cama ela quando ela tiver desgastada e aí tu vai ela se desgasta pouco essa arma aqui tá então tu vai ficar com ela perpetuamente aí no jogo cara por isso que tu pode focar em comprar melhor logo tá deixa eu ver se usa mas não tem esse aqui é difícil encontrar ele tá deixa eu ver se ele tem nas notícias aqui também não tem nas notícias ó nenhum dos outros aqui todos são CE ó tudo são a mesma coisa do vermelho aqui ó tá eles são só diferente só com outra coisa mas eles são CE ó aqui também não tem também então tá aí eu compraria o snow mas aí quase um milhão né cara tu tá vendo a diferença que tá desse aqui pra esse aqui ó né a diferença é muito grande né então isso aqui mano aquele outro lá ele dá um pouco mais de dano da beleza mas não assim tão absurda nossa absurdamente a menos que você tivesse a fórmula dele aí sim você tinha que comprar isso aqui tá mas aí você tá iniciando o jogo você não tem nem a fórmula um dos dois ó isso aqui tá ótimo tá ou isso aqui também tá bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham ajudado vocês nisso aqui também lembrando que aqui vende acessórios tá olha só a porrada se você conseguir pegar um desse aqui na missão você pode conseguir voltar pra vender ou então ficar né esse também né só que como você é iniciante você vai perder isso aqui rápido né tá bom daqui a pouco você tá querendo comprar um desse aqui ó olha aí ó 3 milhão aí nas tuas costas é pois é mano é isso aí galera ah eu vou comprar mas eu só tenho 67 mil de ouro deixa eu ver quanto é que tá custando o normal zinho talvez você esteja nas mesmas condições que eu né todo lascado porra caralho aí o cara chega e bota 200 porra mas ele tem damage infectado muito bom tá mas porra aí em vez de comprar esse eu compraria esse aqui sacanagem quer trollar os iniciantes é galera deixa eu ver se nas notícias tem aqui são as notícias tá aqui são as itens que vão ser publicado eles tem um tempo para serem publicado lá para vocês conseguirem comprar pode vir aqui na notícia e aí olhar quais os que vão ser publicado não tenho não tenho para comprar nenhum tem que juntar mais ouro para poder conseguir comprar é isso tá espero que vocês tenham gostado aí caso vocês queiram nossa mas eu estou precisando muito logo de uma coisa para matar zumbi para matar a horda aí é o jeito se tiver bem barato mesmo às vezes compensa deixa eu ver bem aqui não tem pior que não tem deixa eu ver que isso aqui tá quanto 300k porque ele é o CE mano aí não dá mano a gente comprar o lança deixa eu ver não tem nenhum desses outros aqui aí no caso só se tivesse esses outros aqui ó mas tu pode conseguir pegar porque esse lança cham esse lança granadas ele clicar a gente vê esse nome aqui envolve ó isso aqui esse atributo aqui ó porque ele é de gacho tá você só pega ele no gacho ou então você ó tem essa treine arena aqui galera esse evento ele te dá algumas fórmulas por exemplo você vai jogando é um evento pvp tá você vai jogando vai ganhando as estrelinhas ó vai subindo aqui essas patentes vai vai subindo essas patentes aí vai ganhando estrelinha vai ganhando estrelinha e você tem aqui o shopping no shopping galera você pode trocar as estrelinhas por esses itens caralho esqueci de falar do gene eu olhei de cara as seringas e aí eu me lembrei do gene vou ter que falar do gene ainda vai pro ralo aí ó aqui esse pacote aqui galera 300 você consegue pegar aqui mas só que aleatório pessoal não vai vir uma fórmula vai vir qualquer uma dessas aqui mas aqui você consegue pegar a spyder biote e aí tem as skins também tem a fórmula tem a taper também você consegue pegar aqui outra submetralhadura mas é melhor a biote rifle aqui também você vai conseguir pegar acho que lançar chamas também deixa eu não esse aqui esse bone aqui é o arco e flecha tá o arco e flecha aí eu tenho fórmula chard também fórmula rd não só fórmula chard 150 chard fórmula rd aí consegue pegar nanoplástico um nanoplástico por que não botaram o 3 mil dólar 30 mil nil dólar também pra iniciantes é bom é bom demais tá aí tem as fórmulas ó spider venon rain ó ué as skins aqui você consegue pegar as fórmula da da salt rifle ó tá consegue pegar o deixa eu ver se tá aqui a tape eu já falei né eu achei que tem a do steel shield mano não tem não falei do steel shield né galera shield eu achei que aqui dava steel shield cara não dá steel shield não aqui que é melhor tá então mas porra cara se tu conseguir pegar o rifle biote aqui velho tu é doido mano tá bom demais bom demais mesmo aqui mano eu acho melhor você girar tentar pegar aqui tá aqui não pega nada de fórmula não tá gira nessa aqui que você pode pegar fórmula chave um monte de coisa tá aqui ó principais itens daqui Alberto pra me comprar quando eu tiver isso ó soro comprar muito soro que isso aqui vai te deixar muito forte velho também tá é uma das coisas principais que eu vou ter que falar agora sobre isso tá então pega esse aqui tá juntou 500 subiu a patente ali juntou os 500 compra essa cápsula aqui também que também é do gene são os dois atributos de gênese dois aqui ó dois atributos principais aqui do gene eu tava mostrando pra você lá modificação de armas né você pode comprar pra bloquear alguma coisa mas só que mano como tem iniciante mano foca nesses dois aqui mano toda semana toda segunda-feira vai zerar vocês vão poder comprar outro porque só dá pra comprar cinco ó tá aí é 100 desse aí um desse aqui por semana ó tá e aí quando zerou esses dois aqui vocês podem comprar os parafusos aqui aí sobrou vocês vão aqui tentar pegar a fórmula né vai que vocês consigam né eu já consegui pegar uma snow aqui ó dessa aqui ó a skin snow que eu já tinha a fórmula eu peguei a skin tá quem não tiver a skin vai pegar a fórmula então é isso ó arena treina arena muito importante pra vocês fazerem tá beleza vamos falar do gene galera o gene galera vem aqui ó é o gene esse gene vocês vão desbloquear ele rápido aí quando você estiver iniciando tá esqueci do nível mas olha só cara qual que eu vou focar aí eu sou humano né aqui nessa conta se você for revenant vai vai ficar um pouco diferente tá mas é quase a mesma coisa beleza então ó essa parte de cima é a resistência tá sua resistência aí beleza tudo focado em resistência principal daqui é esse aqui principal fica aqui ó tá no meio beleza então ó vocês vão upar primeiro esse aqui que é o armor tá aliás vocês vão upar primeiro o ataque power tá ó pode ver que o meu já tá upado aqui né ó aí depois vocês vão upar o armor depois vocês vão pular pra cá ó crítica dá mais de bônus ó tá depois pulou pra cá deixa eu ver esse aqui qual é crítica dá mais redução é que são resistência não increase long range da magia reduz ó increase chance long range da major aí depois ela seria esse aqui ó tá que é pra ataque né esses aqui são engraçado que eu entendi porque esse aqui tá aqui em cima porque ele é de ataque achei que todos de ataque ficasse embaixo então é quase todos né de resistência né então eu é como é que eu falo eu 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 volto no que eu falei que os de cima são de resistência e os baixo são de ataque né então essa é meio misturado né aí tá meio misturado então seria esse aqui o próximo tá bloqueado aí depois que você opor esses principais né aí você vai pros outros né você se você tiver o nível pra desbloquear logo esse aqui só que esse aqui pra me desbloquear eu tenho que chegar no B ó tá no B tá aliás ué ah é por caso que esse aqui tá bloqueado tem que desbloquear ele pra poder liberar esse aqui às vezes galera vocês upam os principais aqui e passa pro próximo e upa os principais do próximo tá sai melhor porém às vezes dependendo do nível que você tiver você vai precisar upar isso aqui também porque quando você upa isso aqui você ganha mais amor criticar o chance tá ganha um monte de coisa boa ataque power ganha muita coisa então conforme você vai subindo vai passando aqui agora vai passar pro A depois vai passar pro S aliás eu acho que depois é pro C aí depois pro S tá e depois pro SS depois SS tá 3S e aí vocês vão aumentando muito vocês vão ganhando muito mais coisa aí tem que upar tudo geral depois tá logo de início talvez não seja bom vocês uparem logo tudo tem que olhar aí porque como aqui tá bloqueado não dá pra me olhar mas aí vocês botam aqui no principal e aí depois vocês voltam pra cá depois de novo tá pra terminar de o resto beleza é tipo isso mas é isso aí mano isso aqui vai te dar muito mano isso aqui é muito importante cara sem noção então é muito simples pegou a cápsula as cápsulas esse aqui ainda não é cápsula por exemplo esse aqui ó a sequência Y já tá pegando cápsula desbloquear ela vai precisar da cápsula você pega a cápsula coloca desbloqueia aqui aí consegue upar com soro tá soro cara é muito importante mesmo esse soro tá às vezes vocês vão precisar mais de soro do que de cápsula às vezes vão ter mais cápsula mas não tem onde usar elas e aí precisa mais de soro tá então é isso galera falei também aqui do do gene que é altamente importantíssimo não poderia deixar de falar dele tá aí aqui também tem esse símbolo aqui ó tá e conforme você vai subindo tá aqui ó é o armade faucet o que que acontece eu tenho que parar de falar tá não tô conseguindo aqui ele te dá a dica do que que é pra você fazer entendeu ó upar esse aqui ó ficou aqui ó ele vai te mostrar ó tá ou colocar as estrelas tá pra te poder ganhar aqueles atributos entendeu aqui você vai ganhando os atributos conforme o seu nível tá vai desbloqueando aqui ó você ganha esse esse danozinho aqui ó entenderam tudo isso aqui vai ganhando a gente tem que fazer e tá pedindo pra poder você ganhar e tá pedindo pra você colocar a fórmula no 10 aqui ó aí você vai lá coloca no 10 aí os acessórios tem que somar 27 o total ó tô com 22 ó eu posso clicar ó selecionar pra mim tentar upar conseguir ó mas pior que eu não tenho na não tenho coisa pra upar entendeu aí eu upo e aí eu consigo eu poderia fazer o que desmontar um nível desse e colocar todos aqui ó pra mim pra me desbloquear aquele lá entendeu posso fazer isso entendeu de boa eu posso voltar aqui ó eu posso voltar aqui ó tiro aqui porque quanto mais quanto mais você tiver quanto mais o nível tiver mais coisa eu tenho então eu posso desmontar ah não mas aqui eu vou destruir não é aqui galera é lá na maquinazinha lá na casa tá vai desmontar o level cuidado com isso não vão desmontar o acessório de vocês beleza pra evitar isso eu vou ensinar mais uma coisa aqui pra vocês muito importante que é bloquear o acessório você vem aqui ó você pode bloquear aqui ó só que pra isso você tem que botar uma senha tá essa senha você pode vir aqui e criar uma senha dessa ó tá você tem que curtir tá ó você vai aqui vai criar ó bota aí ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 só pra vocês verem ó pronto já tá criado ó aí agora eu posso bloquear minhas coisas tá eu caso eu fosse dar minha conta pra algum amigo jogar por mim eu ia fazer isso mas tome muito cuidado desse negócio de dar conta tá ó ó aí eu vou fechar aqui ó posso fechar as minhas armas principais ó tá posso fechar tudo se eu quiser mas não vale eu não vou fechar isso aí não vou fechar só a arma aqui ó pronto já tá fechada já ó aqui eu não consegue destruir a arma ela não vai aparecer nem na nem na lá na na bancada de destruir ela não vai aparecer porque ela tá bloqueada tá e também você não vai conseguir aí eu ainda não fui com o meu meu tempo voltar para o meu tempo fica sempre aqui ó quando você for sair da tradicite tá então você não vai conseguir destruir a arma quando tiver com cadeada zinha porque ela tá trancada também não vai conseguir modificar a fórmula da arma beleza só vai conseguir fazer sabe o que que é é é é é no caso recuperar a arma tá na bancada de aliás consertar a arma na bancada de conserto aí se você consegue mas o resto você não vai conseguir mas o resto você não vai conseguir a besteira tá e ninguém vai conseguir excluir a tua arma por isso que eu tô falando pra isso pode te ajudar bastante cadê a bancada ela nem vai aparecer aqui ó desmontar não aparece tá mas aqui aparece o acessório então vou desmontar o level dele só um pronto eu peguei os outros aqui aí agora eu vou fazer o que vou vou colocar ele aqui de volta pronto coloquei aqui de volta eu vou para esse bem para poder eu conseguir pegar lá o nível 8 galera ou 9 ó vou de bola aí sim vai dar uma equilibrada agora vocês observa que subiu aqui um pouco eu posso desmontar esse item aqui ó tá para não subir para me colocar certinho ó você vem aqui ó desmontar ele ó desmonta esse aqui ó tá no level 6 né eu desmonta ó ó eu pego do nível 5 ó entendeu E aí eu posso ficar desmontando ele até quando restar só no nível 1 tá esse aí não dá para destruir não tá só se você vir aqui clicar aqui no botão da lixeira aí é foda né pô não vai fazer isso aqui ó ó aqui aí vamos lá e aí órar aí ó ó é aí eu ó completo aqui ó ó ó tá certo ó ó ó pronto e como ele como eu ganho o bônus ó ficou com 8 ó por esse tempo aqui só uma hora aqui ó um bônus de dez então ele tá no mesmo nível por se tivesse feito isso aqui ó ó tá do bônus todo no 10 ó aliás esse aqui tá no nove Então vamos lá ver agora Vamos lá O armé de fósseis Deu certo Ó, agora tá no vinho Ah, tinha que subir mais um nível galera Subir mais um nívelzinho Pra dar certo, ó Entendeu? Aí sim ia desbloquear a estrelinha De lá A estrelinha bem aqui, ó Armor, acessório Vem aqui, ó, ia ganhar mais dois O que que? Tá falando Que é aqui Ele ainda não tá desbloqueado Pois é, ele tá mostrando aqui os nível Você vai desbloqueando, tá? Aí tem que tá As estrelinhas, quando vocês tiverem ganhado Agora só aparece três, que é iniciante, né Mas depois vai ter quatro Aí vai ficar ativazinha aqui, ó Vai aparecer ativazinha quando vocês precisarem Deixa eu ver se eu consigo upar o outro Ainda sobrou um parafuso Pra mim ver se vai Vem aqui Ah, rega foi na metade, ó Quase, cara Quase eu consegui, ó Pois é Então é isso Aí tem as outras coisas lá Que eu tenho que upar Para poder desbloquear Galera, aqui não tá nem ativado Não tá nem ativado Na verdade Amazing Crazy On level 59 Eu acho que ainda não tem Então eu tenho que upar Eu tenho que conseguir pegar isso aqui, ó Tá? Eu não tenho a fórmula dela, ó Eu tenho que pegar essa fórmula aqui Para mim poder ativar ele lá, galera E eu tenho que equipar essa armadura Tá? Para mim poder conseguir Porque aqui vai te mostrar O equipamento melhor Que tem Para te usar, tá? Aí aqui também tem um core, ó Tem que chegar no nível 3 do core Aí aqui tem um identical bet, ó Que é o chips lá, ó Tem que ter Os chips tudo Somando os níveis dele Para chegar com 14 Aí aqui fala as outras coisas, ó Tá? São coisas que não vai upar o teu O teu, é... Como é que fala mesmo? Armé de fossa, tá? Não vai te dar Essas estrelinhas Mas ele vai Ele vai te dar um Ele vai te mostrar O que que tu tem que fazer Para te ficar mais forte, entendeu? Aí tem a questão da 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 Profissão, né? A profissão também, ó Aqui, ó Tá? O gene Modificação de gene, ó Tá? Isso, ó A profissão, galera É isso aí, ó Como aqui eu sou armeiro, né? É outra coisa Mas se você fosse Profissão de combate Isso aí ia ser essencial Para mim ter mais dano, tá? Taticar o GA Vai te ajudar nas missões Taticar o GA, tá? Isso aqui são as torretinhas, tá? Você pode upar elas aí Vai precisar disso aqui, tá? Consegue pegar em vários lugares É na... No marketing do evento Em alguns eventos que acontecem Consegue pegar também, tá? E aí, ó Vai gastar em nanoplástico E... Também Nanoplástico 2 Nível 1, tá? Não precisar Aí aqui tá... Tá colocada, ó Aí eu posso... Já tá equipada ali, ó Aparece bem aqui, ó Tá? Aí se eu quiser equipar outras, ó Eu posso vir aqui Posso botar, ó Aí agora ela foi pra lá Ó, tem outras aqui também Que são boas também Essa aqui, ó Muito boa Aqui que eu tô usando a minha principal, ó Então você pode upar aqui, ó Vai aumentando aqui, tá? Isso aqui são as skills principais Aqui são da categoria inteira, ó Você pode upar Só que aqui tá no máximo nível Não dá pra me upar mais, ó Só vai até os... Tô no 65, ó Vai até aqui, ó Não dá mais, ó Tá? Aí eu posso colocar Ela aqui Também, ó Aqui já, ó Aí eu seleciono, ó Se quiser jogar, ó Aí, ó Vai te ajudar absurdamente Esse bichinho aí Aí o drone também, ó Tá? O drone você vai vir aqui, ó Aí, ó Piangar Aqui você pode É... Usar Botar mais drones aqui Fazer os drones Colocar Não aqui que você vai fazer o drone Você vai fazer na bancada de armas, tá? Mas aqui você vai colocar o drone Aqui você vai ver os detalhes do drone, ó Tem as peças aqui, ó Que você vai colocar essas peças, tá? Pro drone ficar mais forte Mais resistente, tá bom? Você vai fazer na bancada de armas também Tá? É... Dá pra acessar por aqui também Opa! Caraca! Aí, ó O que que acontece? Aqui você vai upar As habilidades do drone, ó Tem a habilidade aqui É o New Dollar E essa chavinha aqui Pô, essa chavinha aqui É dois mil de ouro Uma chavinha dessa, tá? Você vai ganhar todo dia Fazendo as missões, tá? As missões Você vai ganhar essa aqui No Daily Tá? Todo dia Se você tiver o VIP ativado, tá? Você ganha Aí, ó Você vai upar As habilidades principais do drone, ó Tá? Fica sempre esse tal legalzinho Pra algo que você deve upar Logo, tá? Aí, aqui, ó Tá precisando de New Dollar Não tem, ó Você vai upar também O drone vai ficar forte Beleza, galera? Pessoal, eu acho que eu falei Sobre tudo Eu acho que Dessa vez Eu acho que eu não esqueci nada, cara Ah Eu só não falei Dos Dos itens de energização Que te deixa forte Por um determinado tempo, né? Que são O que te deixa forte temporariamente, né? Ó Tem uma energização aqui, ó Você pode comprar isso aqui Na trade também, ó Tá? Ele é de uma profissão exclusiva Chamada A gente chama ele de tesoureiro, tá? Ele consegue Esses itens aqui Ele vai te dar, ó Isso aqui, ó Vai te dar Um damage bonus de 6 minutos 6% de damage bonus Durante um dia, ó Tá? Um dia você vai ficar Tá? É Pra determinadas missões É muito boa Tipo DH Ou então ir pra guerra Tá? Pra guerra também é muito bom Ó Aí tem esse aqui O da armadura Se eu quiser aqui Comprar aqui, ó Eu vou clicar aqui, ó E vai aparecer Pra me comprar Só que você compra Mais barato lá na trade, tá? Tem um espaço Onde você vai comprar Beleza? Aí tem o da Da arma Aqui, ó Isso aqui são os das armas Ó O das armas Ele te dá Tanto damage bonus Menos pra questão de PVE Que você for fazer Quanto pra PVP, ó Isso aqui dá De criticar o chance Como eu falei pra você Que de criticar o chance É mais só PVP, tá? Olha aí, ó Mas esse aqui é caro pra custo Tem? Nem tem, ó Tá? Deixa eu ver se aqui Também não tem Mano, lá no Obelisk Não tem aqui também Não vai ter Que aqui é o Newland Tá? Então, mano Eu recomendo você Começar a jogar no Obelisk, tá? Inicia sua conta lá Que é um servidor Que é valorizado As coisas são baratas São bom Então, ó Olha aí, ó Tá? Aquela história Da raridade, né? Feito verde Feito fundo Entendeu? É isso aí Aí esse aqui Vai te dar um bônus Aí por um determinado tempo Se fosse menos raro Dá menos De dias Menas horas, aliás Entenderam, galera? Vocês podem energizar A armadura Vocês podem energizar A arma principal De vocês, tá? Pode energizar também Essa arma branca A arma branca Diferente, ó Como é que ela é aí, ó Tá? Beleza? Pode energizar ela Que ela vai dar o dano, tá? Aqui na auxiliar Beleza? É isso aí, galera E aí Os outros buffs, Roberto Buff de comida Né? Eu falei da Do buffzinho aqui, né? É, da garrafinha, né? Aí tem o buff de comida Tá? Os buffs de comida São ótimo, cara Pra você Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma comida aqui Hum... Aí eu tô precisando De um item Pra me fazer Uma comida aqui Me lembro Não tem aqui Ó Essa comida Vem aqui, ó De três Desses três peixinhos aqui Caraca Deixa eu fazer Deixa eu ver aqui Eu posso que eu tenho salvo Aqui, ó Essa comida aqui É muito boa, ó Ó A comida aqui, ó Pra quem é iniciante Ela vai te ajudar bastante, ó Vai te dar um firing height De dar damage Afectar das criaturas E te dar crítica à humanidade, ó Pra fazer as missões diárias Ela vai te ajudar bastante Bom, tá? Aí tem esses quatro baiacos Aqui Ó Quatro baiacos Isso aí Aí quando você fizer uma mistura Você ainda não tiver a receita da comida Que você tem que ficar fazendo aqui as misturas Pra você pegar a receita, tá? Tem vários vídeos aí de receita meu Tá? Vídeos... É... Receitas melhores que essa aqui Olha aí O que eu consegui, ó Com uma receita nova Quando você comer a comida Você guarda no álbum, tá? O álbum tá bem aqui, galera, ó Ué, cadê meu álbum? Tá aparecendo aqui Deixa eu ver Quando você não vê o ícone ali Vem aqui, ó O nome é index Acho que ainda não desbloqueei Meu index Então Ainda não apareceu Mas depois Mas não Mas já era pra ter Que merda é essa? É, talvez vai aparecer depois Aparecer depois o index Beleza? Vai aparecer bem aqui O index É um álbum que você vai colecionar as coisas Tá? Você vê, ó Tô com a comida aqui nova, né? Aí eu vou usar ela Que vai aparecer com a que eu colecionei, ó Não Não apareceu não É por causa do index Que ainda não tem, galera Deixa pra vocês fazerem isso Quando vocês pegarem o index, tá? Isso aqui que é o DH Isso aqui é o passe do DH, galera Se você tiver condição de comprar isso aqui É muito bom, cara Vou te dar aqui acessórios, ó Acessórios Tem pacotes que vêm com os acessórios raros Cara, se tu for iniciante Tu comprar isso aqui Vai te ajudar demais, tá? Demais mesmo Mas tu É Vai te ajudar muito Isso aqui não É 4 em 4 meses que aparece, pessoal É muito bom Te dar XP Te dar um monte de coisa, galera Top, ó O shopping aqui Você vai conseguir comprar isso aqui Tudo, ó Vai conseguir pegar muita fórmula chave Muita coisa mesmo, galera É muito bom comprar isso aqui também 80 reais Tem gente que vende por ouro, tá? É Rapaz, eu já dei muita dica pra vocês Caraca É O que mais, pessoal? O que mais que eu posso fazer? Falar Ah, os buffs da comida Eu já falei, né? Eu peguei a comida A comida lá Que primeira que eu fiz Ó Por exemplo Esse biscoitinho aqui Que eu consegui pegar Aí com o VIP ativado Você vai ganhar esses biscoitinhos, tá? Olha só o que ele dá Olha a quantidade, ó Dá mais de humanoide 10% Dá mais de infectado, galera 10% Pra fazer horda Pra fazer as missões É muito, muito bom, galera Ó Tá vendo? Agora já era Já usei Ó Esse aqui que eu fiz ali, ó Saiu com fundo verde Por quê? Porque a comida é o seguinte Quanto mais você faz Mais Você vai ganhando eficiência da comida Aí Ela começa a sair fundo roxo Aliás Fundo Fundo azul, tá? Fundo verde É Não é muito raro Ela te dá menos Atributos aqui, ó Mas aí, ó Você pode ver, ó Aqui tudo Tá? Vem aqui, ó Aparece aqui Olha Esses bichinhos aqui Tudo, galera São os brufos que vocês estão usando, ó Tá? Olha aí, ó Esse aqui é o da comida Cadê, ó Ó Aqui é o da comida, ó Tá? De tudinho, ó Tá? Durante 10 minutos, tá? Aí no caso Se eu usar o da O bichinho aqui, ó O álcool Vai me dar os 15% ali, ó Ó Apareceu já, ó Ó Tá bem aqui, ó 15% Aqui, ó Anti-infecção Ó Infecção em crazy 15% Tá? Muito, muito Ótimo, galera Excelente, tá? Além de aumentar a tua saúde, né? Isso aí também aumenta a saúde, ó Saúde tá baixa também Devagarzinho e tal Toma isso aqui que vai aumentar a tua saúde Tá? É É isso, cara Eu acho que O básico do básico, galera Eu falei aqui pra vocês nesse vídeo Beleza? Cara, eu tô cansadíssimo aí Não se esquece de compartilhar Deixa seu like Deixa seu comentário Espero ter ajudado muito vocês É isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau